Bom dia, alunos da agronomia do Instituto Federal Goiânico Estalina, aqui é o professor Jardel, nossa disciplina terceiro período do curso de tomologia geral, e hoje é a nossa aula seis, que trata da fisiologia dos insetos. Então, essa parte fisiologia, ela foi dividida em duas partes, mas a primeira parte que vai ser lecionada hoje, a gente vai falar sobre o tegumento e o sistema nervoso dos insetos. Então, a aula passada, nós falamos sobre anatomia externa, falamos sobre morfologia, que é importante lá, além da sustentação dos insetos, a proteção dos insetos, ela é importante também na parte de taxonomia desses insetos, ou seja, da classificação a nível de espécies, famílias e por aí vai. Hoje, a gente vai falar sobre como que funciona essa estrutura do inseto por dentro. Então, vamos entrar lá na fisiologia do inseto. Então, vocês percebam que os insetos, eles são, grande maioria, na nossa aula introdutória, eles estão aqui no planeta Terra há milhões e milhões de anos, e eles foram evoluindo durante esses milhões de anos. e vocês vão se surpreender ao perceber a complexidade interna desses insetos. E hoje a gente vai falar sobre duas partes, o tegumento e o sistema nervoso. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, ela está dividida em seis tópicos, né? O primeiro deles é os sistemas e funções, o segundo é o tegumento, terceiro, o controle endócrino da equidise e metamorfose, então, seja a equidise, é a perda ali da camada externa do inseto, e a metamorfose é a transformação entre os estágios, né? De ovo, lagarta, pulpa e adulto. Vamos falar sobre o sistema nervoso, é importante. Vou dar alguns exemplos de inseticidas que atuam no sistema nervoso. 90% dos inseticidas, eles agem no sistema nervoso dos insetos. Vamos falar sobre os órgãos do sentido e também sobre a transmissão desse impulso nervoso no inseto. Essa transmissão é importantíssima ali pelo mecanismo de ação dos inseticidas. Então, vamos lá? Então, a primeira parte é sobre sistemas e funções. Então, o inseto, vocês viram lá na primeira parte da disciplina, que é a morfologia externa, ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá bom? E a gente viu toda a parte externa, né? Antenas, diferentes tipos de antenas, as pernas, os tarsos, etc. Hoje a gente vai para a parte interna. Nós vamos falar do estômago, o estômago é importantíssimo porque ele tem um pH diferente do pH do nosso organismo. E o estômago, vocês vão ver que é interessante, que ele permite ali que os insetos morram, né? Quando eles se alimentam de plantas transgênicas. A gente vai ver lá na tecnologia BT que o estômago do inseto, ele tem algumas características diferentes do nosso estômago e por isso que a gente não sofre toxicidade. Vamos falar do intestino, toda a parte aí do intestino, o ânus, o estômago, etc. Vamos falar ali sobre a traqueia, o sistema respiratório. Vamos falar sobre o sistema reprodutório, que aqui nós temos exemplo aqui do ovário, né? Vamos falar do sistema circulatório. Vamos falar do sistema cerebral. Então, hoje nós vamos para dentro desses insetos e vamos começar, então, por esses sistemas e funções. Quais são as funções desses sistemas? Está aqui, pessoal, algumas funções desse sistema. Primeiro, o balanço de água, né? Boa parte dos animais e das plantas, eles são ricos em água. E essa água, às vezes, ela tem concentrações diferentes dependendo do sistema. Então, no sistema, por exemplo, o sistema sanguíneo, a concentração da hemolinfa, a concentração de água, ela é muito alta. No sistema esquelético, o sistema é a concentração de água mais baixa. Então, esse balanço, ele é feito entre os sistemas, é função desses sistemas através dessas paredes celulares. Então, uma das funções dos sistemas é o balanço de água, né? Outra coisa é a questão de nutrientes, a divisão de nutrientes é feita entre esses sistemas e cada sistema, ele demanda um nutriente. Por exemplo, o sistema ósseo, ele é rico em cálcio. Então, boa parte do alimento que entra pelo inseto, ele vai ser levado para o sistema ósseo, né? Então, essa divisão que existe entre os nutrientes, onde existe a maior demanda, por exemplo, ferro lá na hemolinfa. Então, o ferro, ele vai muito para o sangue. Então, como que faz essa divisão? É através dos sistemas. A excreção. Então, o processo de excreção é importantíssimo, né? Se tiver algum problema aí no sistema excretor, como o sistema, o alimento, ele é rico ali em bactérias e fungos, pode causar ali uma intoxicação. Então, esse sistema excretor, ele no inseto, ele é importantíssimo e é semelhante ao nosso, né? Qualquer rompimento, qualquer problema que a gente tem lá no nosso sistema excretor, é passível ali a gente ter uma hemorragia. E é o que acontece, né? Quando o inseto se alimenta de bacilos tuligienses, forma cristais no estômago desse inseto, esses cristais que se formam no estômago desse inseto rompem ali o estômago e a parte ali, que é a parte do alimento, ele se extrapola ali do sistema digestivo, vai para o sistema circulatório, para os outros sistemas, e acaba ali intoxicando e matando esse inseto, né? Então, isso é importante. E alguns mecanismos de ação são nessa parte aí da excreção. O metabolismo, né? Então, todo o metabolismo do inseto, ele é regulado por esses sistemas, então é muito importante. Então, o inseto mesmo, quando ele está parado, quando ele está quieto, quando ele está sugando, o metabolismo dele muda muito, tá? Então, quando ele está se alimentando, ele tem um metabolismo muito mais ativo do que quando ele está parado, por exemplo, um predador esperando a presa ali escondido. Então, essa regulação do metabolismo é também feita através dos sistemas. A reprodução é outro sistema importante, né? Então, a gente tem essa questão da reprodução, o inseto, ele reproduz, o inseto, ele tem o masculino, o feminino, então é importante a gente ter essa questão dos insetos, da reprodução. A circulação, ela que transloca ali a água e os nutrientes pelo inseto, vocês vão perceber que o sistema circulatório, ele, baseado ali principalmente na hemolinfa, né, que é o que circula, é uma circulação aberta, não é feita em veias e traqueias como é o nosso sistema, então a gente tem que prestar bastante atenção nessas partes. Então, essas são as funções do sistema, balanço de água, divisão de nutrientes, excreção, metabolismo, reprodução e circulação. Começando, pessoal, a primeira parte é a parte do tegumento, né? Então, o que seria esse tegumento? É o exoesqueleto, então o tegumento é o exoesqueleto dos insetos, e eu falei que eles têm diferentes funções, né? A primeira função deles é a proteção, é um corpo rígido, duro, que protege ali contra o ataque de inimigos naturais. A segunda, e também a questão ali do balanço de água, temperatura, etc. A segunda é o crescimento, né? Então, as vantagens que o inseto tem em possuir esse exoesqueleto são algumas. Primeiro, a proteção mecânica, química e biológica contra agentes externos, falei da temperatura, falei dos inimigos naturais, falei da concentração de água, né? Para ter, por exemplo, insetos aquáticos. Então, esse exoesqueleto ali, ele mantém essa proteção mecânica. Evitar a perda excessiva de água. Então, boa parte do corpo dos insetos é constituído de água, e alguns insetos, eles vivem em condições ali bastante inóspitas, né? Com altas temperaturas, em pedra, em sol. Então, esses insetos, eles têm que ter essa proteção contra a desidratação. E uma das funções ali do exoesqueleto é essa proteção contra a desidratação desses insetos. Outra parte importante é a sustentação de músculos. Então, o sistema esquelético dos insetos, ele não é idêntico, não tem esqueleto, né? São invertebrados. Então, como que o inseto, ele consegue se movimentar, ele consegue se propagar ali? É através desse sistema de músculos, né? Que são ligados ali no corpo dos insetos. É um ponto de ligação para as pernas, asas e apêndices. Então, a sustentação, ele é feito por esse esqueleto externo. Então, esse esqueleto externo é que dá a sustentação. Como ele não tem osso, né? O inseto não tem osso, o exoesqueleto é o esqueleto externo dos insetos. O que mantém ele andando, caminhando, reproduzindo, ossugando a planta, é essas fibras musculares. Então, essas fibras musculares, elas são ligadas no exoesqueleto, que é o esqueleto externo dos insetos. Então, ele dá a sustentação, dá movimento e faz a ligação ali das fibras musculares aos outros órgãos, né? Então, isso que compensa. Apesar de eles não terem sistema esquelético interno, eles têm bastantes fibras musculares que permitem eles locomover e etc. É sustentar ali os órgãos internos. São as fibras musculares e o esqueleto, é o exoesqueleto ou esqueleto externo dos insetos. Então, essas são as vantagens. Proteção, ligação das fibras musculares, sustentação e um isolamento ali para o meio externo para evitar a perda de água e etc. Bom, por outro lado, tem algumas desvantagens desse sistema aí, que é o do esqueleto externo. Quais são as desvantagens? A primeira dela é a susceptibilidade desse inseto durante a muda, né? Então, aqui nós estamos bem no meio desse processo de muda. Então, o inseto, ele está fixo, né? O exoesqueleto antigo, ele está fixo aqui nesse tronco e aqui está saindo um inseto maior, né? Com um novo exoesqueleto ainda sendo formado. Mas, nesse momento aqui da muda, o que acontece? Ele está imóvel. Então, se vier aqui algum predador, algum inimigo natural, parasitoide, ele não consegue ali desvincular. Então, ele está muito susceptível durante essa muda. Por mais que ele procura um lugar mais seguro, né? Um cantinho de um toco, é um lugar assim onde a probabilidade de vir uma formiga ou vir algum outro inseto predador, uma vespa, é menor, ele está, sim, susceptível porque ele está parado sem locomover. E esse processo aqui, às vezes, demora horas. E, nesse momento aí, ele está como um alvo ali fácil de ser alcançado ali pelos inimigos naturais. Então, essa é a primeira desvantagem. A susceptibilidade do inseto durante a muda a predadores, ao dessecamento. Então, aqui é claro que ele está numa condição de sombra, numa floresta, então ele procura isso. Mas, se por algum momento aqui vir um sol e esse sol estiver muito quente e pegar sobre esse inseto, ele vai perder muita água e vai acabar desidratando e podendo ir até a morte, né? Então, é um momento ali que tem que tomar cuidado também, pois ele pode sofrer ali dessecamento, principalmente em condições de baixa umidade relativa e de altas temperaturas. E o gasto energético. Então, durante esse processo de muda, outra equidiza, ela tem que ser formada, o inseto tem que romper essa camada, ele tem que sair, desvincular, e acaba gastando ali muita energia, né? Então, esse é um problema ali para os insetos. Se tiver pouco alimento, pode ser que ele não consiga fazer esse processo de muda e acabe também morrendo, né? Então, essas são as desvantagens da equidiza. Então, nessa troca, né? Nessa mudança. A facilidade e susceptibilidade a predadores, inimigos naturais, a dessecação por baixa umidade e altas temperaturas, e também o alto gasto energético dessa transformação. Bom, então vamos para dentro, né? A gente mostrou ali a transformação e qual que é a constituição interna desses insetos, tá? Então, nesse slide aqui, a gente vai mostrar que a constituição, ela é da parede externa do tegumento, ela é formada pela membrana basal. Basal porque está na base, tá? Está na parte de baixo, a epiderme e a cutícula. Então, vamos começar aqui pela membrana basal. Aí, depois vem a epiderme e a cutícula, que é a parte externa. Então, o que é essa membrana basal? Então, percebam que ela é bem pequena, tá? Ela fica aqui abaixo da epiderme e ela faz a divisão ali do corpo do inseto com o tegumento. Então, essa é a primeira camada aqui que liga o corpo ao tegumento dos insetos. Ela é formada por uma camada de polissacarídeo que separa a epiderme da cavidade do corpo. Então, o que são polissacarídeos? São ligações sequenciais de moléculas de carbono, né? Exemplos de polissacarídeos conhecidos. O açúcar, a glicose, ele é um polissacarídeo. Ele é rico em energia porque ele tem muito carbono. Então, a camada rica em carbono é uma camada ali difícil de ser transposta e é uma camada ali de proteção que faz esse isolamento do corpo do inseto para a camada externa. Então, isso se chama membrana basal. Polissacarídeos são camadas de carbono ali ou de açúcar, está ligado a umas às outras, formando essa camada que a gente chama camada de proteção ou membrana basal. Ele é inicialmente secretado pelos hemócitos, que são membranas, glândulas que liberam esses polissacarídeos nessa camada e é atravessada por nervos e traqueias, alcançando a camada das células epidemias. Então, os nervos e a parte do sistema nervoso, da questão da sensibilidade, da locomoção, ela consegue ultrapassar essa camada densa em polissacarídeo. Então, tem uma comunicação nervosa entre essa parte externa com a parte interna, através desses nervos, que faz o sistema nervoso. Também as traqueias. A traqueia é a parte da respiração. Então, o inseto, ele não tem, às vezes, o nariz, ele respira por traqueias. A gente vai falar lá na frente. E essas traqueias, elas conseguem também passar por essa camada aqui de polissacarídeos. Ou seja, a membrana basal, ela é seletiva, né? Então, ela permite o inseto respirar e ela permite o inseto também passar aqui por ela fluxos nervosos. Ou seja, ela é seletiva para não deixar, por exemplo, a hemolinfa, o sangue do inseto, sair para fora. Mas, por outro lado, ela permite que o inseto respire e permite que o inseto também tenha a sua parte nervosa que ultrapasse ela, né? Ou seja, consegue que o inseto, por exemplo, no ataque de um predador, ele consegue perceber que está sendo atacado pela dor que ele sente pelo sistema nervoso. Então, essa membrana basal, a gente pode falar que ela é seletiva, tá? Ela não permite a saída de hemolinfa, o sangue, mas ela permite ali os fluxos nervosos e também a respiração. A segunda camada, ela vem acima da membrana basal, que é a epiderme, tá? Então, a epiderme, ela é responsável pela produção da camada de cimento da epicutícola. Então, vou pegar aqui para vocês. Então, essa aqui é a nossa epiderme, tá? Essa parte aqui importante, desculpa. Nós temos ali os enócitos, que produz uma proteína que forma a cutícula, a cuticulina, tá? Que forma a cutícula, que é a camada mais interna da epicutícola. E nós temos os tricogenos, que é o sensilos tricoides, responsável pelo senso tátio e audição, são numerosos no corpo do inseto. Olha que bacana. A parte sensitiva desses insetos, a parte auditiva, ela consegue estar presente aqui na epiderme dos insetos. Então, o inseto, ele não tem ouvidos, né? Então, ele ouve ali através da epiderme. Da mesma forma, ele sente ali o sistema, os sistemas nervosos dele são ligados ali diretamente através desses tricogenos, que são os sensilos tricoides, que permite ali a sensação tátio e também a audição para esses insetos através da epiderme. Como os mil sites aqui, e a cutícula. Então, a cutícula é essa parte. Vejam que em relação à membrana basal e também à epiderme, a cutícula é muito espessa, né? Então, e ela é bem fechada, ou seja, ela dá uma proteção muito boa. E ela é dividida em epicutícula, que é a parte externa da cutícula, e a procutícula, que é a parte mais interna. Ela é formada por um material que é secretado pelas células epidérmicas. Então, aqui a gente tem secreções, ou seja, essas células vão depositando material aqui, formando a procutícula e a epicutícula. E é sempre depositado na superfície externa. Então, percebam naquela foto anterior do slide, a gente percebeu lá o processo de muda, né? O inseto, ele saindo da equidise, e vocês percebam que ele parece bem mais mole, né? Quando ele sai lá de dentro, do que quando ele estava no estágio anterior menor, que era uma cutícula bem mais dura. Por que que aquele inseto, eu estou falando dessa foto aqui, vou voltar para mostrar para vocês o que eu quero explicar. Ó, essa foto aqui. Percebam que aqui a cutícula, ela é muito mais espessa. Ou seja, a epiderme, ela foi secretando essas substâncias, ela foi engrossando. Quando tem o processo de muda, que é nesse caso aqui, a cutícula nova desse inseto, ela é bem mais fina do que a cutícula anterior. E ao longo da vida desse inseto, a partir que ele realiza a muda, ele vai depositando, a epiderme vai depositando essas substâncias na superfície externa do inseto, e ela vai novamente engrossando. Até que um hormônio, que a gente chama de hormônio da muda, ele aciona de novo essa muda para que o inseto possa fazer outra muda, tá? Então, a gente tem hormônios que fazem a muda do inseto, e a deposição dessa cutícula, ela é feita através de secreções da epidemia. Então, o inseto, após a muda, ele é muito mais sensível ali, por exemplo, ao ataque de predadores, né? Por quê? A proteção dele ao ataque de predadores é bem menor, porque a cutícula está bem menos espessa. E a mesma coisa a desidratação. O inseto desse, se ele cair numa condição de alta temperatura e baixa umidade, ele pode sofrer um processo de perda de água e dessecação, e pode também morrer. Então, esse é o importante aí para ser feito. Beleza. Então, aqui a gente parou na parte da cutícula, tá? A gente falou que a cutícula, ela é dividida em procutícula e epicutícula, tá? E ela é formada pelas células da epidemia, que é essa camada verde aqui, que é depositada aqui ao longo do tempo na superfície externa desses insetos. Então, o tegumento, ele é formado pela membrana basal, pela epidemia e pela cutícula. O que é importante mostrar? A membrana basal é que faz a separação da parte interna do inseto para a parte externa, ela é seletiva, ela não deixa passar, por exemplo, a hemolinfe, mas ela permite que o inseto respira e faz trocas nervosas através dela, ou seja, ela é interessante. A epidemia, ela tem vários grangos, ela é responsável pela parte sensitiva e também responsável pela respiração desses insetos. Então, a epidemia também, ela é seletiva. E uma função importante da epidemia é a formação da cutícula, que é essa camada de proteção que separa o meio externo do meio interno do inseto. Então, são três partes do tegumento. Membrana basal, epiderme e cutícula. Voltando aqui para a cutícula, uma função importante da cutícula, especialmente relacionada com a epicutícula, é essa barreira contra a perda de água por evaporação. A gente viu lá na figura, né, citei o exemplo, e aquele inseto que acabou de fazer a muda, ele é mais susceptível à dessecação ou à perda de água, devido ali a cutícula ainda não estar completamente formada pela epidemia, tá? Então, essa epicutícula, se você pegar, jogar ela no microscópio eletrônico e formar camadas, a epicutícula, ela é dividida em vários segmentos, tá? O primeiro segmento mais externo, nós chamamos de camada de cimento. O nome já diz tudo, né? Então, são vários polissacarídeos ajustados aqui nessa parte externa, que permite ali uma alta proteção. E essa camada de cimento também, ela é interessante, vocês já viram que os insetos, a maioria deles tem um brilho seroso? Aquele brilho seroso vem dessa camada de cimento, que é a deposição ali na superfície de substâncias serosas, né? Essa camada de cera aqui, que vem logo abaixo. Aí, além dessa camada de cimento, de proteção, essa camada de cera, nós temos a camada superficial, a epicutícula externa, a epicutícula interna e aqui os poros, né? Que são a parte da comunicação ali, da parte interna do inseto com a parte externa. Mas, haja vista que esse inseto tem que respirar, esse inseto tem que sentir. E aqui é feito através de filamentos de cera, essa comunicação ali entre a epiderme e a parte externa dos insetos. A procutícula, ela tem uma presença grande aqui de quitina, que são essas substâncias aqui formadas por polissacarídeos, e ela que permite ali a dureza ao exoesqueleto. Por isso que eu falo, né? Sempre lá na nossa aula de coleção entomológica. Pessoal, compre o alfinete entomológico, tá? Então, o alfinete entomológico, ele é importante porque o inseto é muito duro. Se você vai furar um inseto, às vezes, com um alfinete normal, com uma agulha normal, às vezes você acaba quebrando o inseto, porque na hora que você vai perfurar o inseto, tem essa camada aqui que é a procutícula, é uma camada bastante espessa, que acaba ali danificando ali, se não for o alfinete entomológico. Então, o alfinete entomológico, geralmente, número dois ou três, vai atender aí os insetos, né? De todos os tamanhos. E é bem bacana vocês acompanharem isso, tá? Beleza, pessoal? Estão comigo aí, né? Está gravando, tudo ok. Continuando, então. Aqui nós temos, por exemplo, vamos pegar essa divisão toda aqui do inseto, né? Que é uma fotografia de uma lagarta, da helicoverpa zeia. Essa helicoverpa zeia é uma lagarta que ataca o milho, a lagarta da espiga, tá? Ela é uma das pragas mais importantes do milho, e ela geralmente aparece na fase reprodutiva do milho. Se você pegar a membrana externa dessa lagarta, vocês vão perceber que ela possui ali a membrana basal, que ela é rica, que ela é seletiva, então ela separa a parte interna do corpo do inseto com a parte externa. Nós temos ali a epiderme, dentro dessa epiderme, nós temos alguns núcleos celulares, a endocutícula, que é a parte ali de resistência desses insetos, e a exocutícula, que é a cutícula externa. Então, a procutícula é formada de endocutícula, exocutícula e procutícula. E por fora aqui nós temos a epicutícula. Então, essa é a parte ali da cutícula. Professor, mas o que muda, por exemplo? A gente tem essa lagarta, né? Essa lagarta é bem maleável, ela é um inseto até, de certa forma, macio. Por outro lado, nós temos insetos bastante duros, como o coleóptro, né? Será que tem alteração? Perceba para vocês, turma, que na lagarta, essa procutícula aqui, que é a endocutícula, a exocutícula, ela é bem menos espessa que se eu pegar e mostrar o exemplo aqui anterior. Olha aqui como que é muito mais espessa essa cutícula aqui desse inseto. Será que tem diferença entre uma espécie e outra? Essa cutícula? Sim. Então, nós temos aqui as características modificadoras de tegumentos, né? Então, esse inseto, por exemplo, para ele se alimentar ou para ele reproduzir, ele precisa se mover. Se fosse um exoesqueleto muito rígido, se fosse uma camada ali sem ligações externas, o que aconteceria? Esse inseto seria como um robô, né? Ele não conseguiria movimentar, ele não conseguiria voar, mesmo ele tendo um esqueleto externo, ele consegue voar, ele consegue se alimentar, ele consegue se reproduzir. E como que ele faz, professor? Se fosse um sistema rígido, como que ele faz ali no tegumento para ter essa movimentação? Me explica melhor. É o que está mostrando aqui, né, turma? Então, ele não é um sistema, que nem mostra aqui na figura externa, é sempre dessa forma, né? Epidemia, endocutícula, exocutícula, epicutícula. Ele, em algumas ligações, em algumas membranas, a endocutícula vai até lá na camada externa, a camada serosa, e a exocutícula, que é a parte mais rígida, ela forma aqui uma quebra, né? Essa quebra aqui é justamente onde o inseto consegue se movimentar. Imagina que aqui tem uma quebra no meu esqueleto externo, é onde ele consegue mexer o abdômen, então a gente tem a endocutícula indo até lá fora, nessa camada da epicutícula. Então, a exocutícula, que dá aquela dureza, ela não está presente em 100% da parte externa do inseto, né? Algumas partes do corpo, a endocutícula, ela vai até lá fora, e é justamente esse ponto aqui que permite ali a movimentação desse inseto, tá? A mesma coisa acontece ali com a parte digestiva. Então, o inseto, ele precisa de alimentar, e a endocutícula digestiva, às vezes, ela consegue ali estar até presente lá no aparelho sugador, por exemplo, do inseto, tá? Essa linha externa, que a gente chama linha equidizial, que é a linha que tem presente todo o inseto, que faz essa troca gasosa da parte externa com a parte interna do inseto, e é uma proteção para esse inseto. Eu percebo que por isso que o inseto, ele consegue se movimentar, ele consegue se alimentar, ele consegue respirar, porque ele tem essas quebras aqui na exocutícula, naqueles locais onde precisa ali dar esse movimento, tá? Esse é um ponto importante. Professor, quantas trocas nós temos ali, e como que funciona o crescimento dos insetos, né? Aqui a gente pegou um exemplo do inseto com metamorfose completa, é ovo, larva, pulpa, adulto, tá? Então, aqui nós estamos mostrando esse processo, é a figura 6.1 do livro, tá? Um esquema do ciclo de vida de um mosquito não hematófago. Então, um díptra, mostrando os vários eventos, estágios, desenvolvimento dos insetos. Então, assim que o inseto desenvolve, tá? Então, é interessante que esse adulto aqui, ele vai colocar os ovos, tá? Através da oviposição, o processo de deposição da fêmea, dos ovos desse adulto, é feito depois do processo reprodutivo. Então, essa posição, ela pode acontecer sobre as folhas, em galhos, ou às vezes em matéria orgânica, depende ali da espécie, tá? Então, se é uma espécie de lagarto, um lepidóptero, por exemplo, vamos pegar lá a lagarta da espiga que eu mostrei pra vocês, onde que os adultos, as mariposas, vão colocar seus ovos? Ali na inserção, na boneca do milho, né? Então, ali na boneca do milho, que é o cabelo do milho ali, ela vai ter vários ovos, na hora que aqueles ovos eclodem, que é o processo de eclusão, vão surgir ali as lagartas ou larvas de primeiro insta, que são as menorzinhas. Aquelas lagartas, elas vão sair do cabelinho do milho ali e vai começar a se alimentar de onde? Da espiga, né? Então, geralmente, a lagarta da espiga, ela recebe esse nome, porque ela se alimenta ali da espiga do milho. E os ovos são colocados pelas mariposas, que são de hábito noturno, sobre o cabelo do milho e ali já começa a se alimentar ali do milho, do sabugo ali, dos primeiros grãos de milho. Então, essa larva, ela vai o quê? Primeiro, o ovo eclote. Então, beleza. colocou o ovo, depois de um certo período, o ovo eclote, ou seja, eclosão. Essa eclosão forma larvas de primeiro insta, tá? Essas larvas de primeiro insta, ela tem um processo de muda. Então, ela faz a pólise, que é a preparação para a equidise. A equidise é aquela foto que eu mostrei para vocês lá, do inseto saindo de um tegumento maior para um tegumento menor. Então, esse processo de equidise, ela leva a larva de primeiro insta para a larva de segundo insta. E aí, depois, aí é o segundo estágio das larvas. Isso é importantíssimo do ponto de vista agronômico, a gente identificar essas larvas a campo, tá? Tem larvas menores, que é as larvas de primeiro e segundo insta, e larvas maiores, ou lagartas maiores, né? De quarto, terceiro e quarto insta. Para vocês terem uma ideia, o manejo da aplicação de inseticida a campo, ele é diferente. Então, se eu aplico um inseticida quando as lagartas estão lá no primeiro e segundo insta, eu volto lá uma semana ou três dias depois para verificar a eficiência da aplicação minha de inseticida. Eu encontro algumas lagartas de primeiro e segundo insta, junto com outras lagartas grandes de terceiro, quarto insta. O que que isso mostra para nós, engenheiros lagrônomos? Demonstra que aquela aplicação de inseticida que eu fiz nas lagartas quando elas estavam pequenas, ela funcionou em partes, né? Pois algumas lagartas não morreram e continuaram a se desenvolver e atingindo ali o terceiro, quarto insta. Então, quer dizer que o meu ingrediente ativo, ou seja, o produto que eu estou aplicando lá no campo, ele está selecionando algumas lagartas resistentes. Então, quando o engenheiro agrônomo for fazer uma próxima aplicação, o ideal é sempre trocar esse ingrediente ativo para que a próxima aplicação do inseticida mate, além das lagartas pequenas, as lagartas grandes, né? Então, lagartas de terceiro, quarto insta. Então, hoje é interessante eu mostrar para vocês que as lagartas, elas vão crescendo, elas atingem quarto, quinto insta, depende da espécie, é através do processo de muda, que ela envolve hormônios, né? Na fase de apólise e a fase de troca que é a equidise, ou seja, deixa o exoesqueleto anterior e passa para um exoesqueleto novo, tá? Então, assim ela vai desenvolvendo. Chega aqui no quarto, quinto insta, dependendo da lagarta, ela vai virar pupa, né? Então, também é um processo de muda e aqui é o quinto estágio dessa espécie de dítra que é chamado de pupa. Cuidado, tá, pessoal, né? Pulpa, tem muita gente que escreve P-U-L-P-A, tá? Eu já encontrei muito aluno nosso lá da Ubra que escreve pulpa, é pupa, tá? P-U-P-A, simples assim. Então, aqui é uma estrutura bastante rígida, nesse momento aqui o inseto, ele não se locomove, tá? Ele fica fixo e é o momento ali que você já vira as vantagens e as desvantagens de passar por esse processo aqui de pupa, tá? E aqui nós temos o adulto, nesse caso aqui a dítra, tá? Mas poderia ser a mariposa lá da lagarta da espiga. Então, essa fase aqui varia de espécie para espécie o número de dias, tá? Tem setos que completam essa fase com 20, outros com 40 dias e também depende muito, pessoal, dos fatores ambientais, tá? Então, às vezes, quando nós temos temperaturas mais elevadas, a tendência é esse ciclo aqui, por exemplo, de 40 dias encurtar para 35 dias. Então, é um desafio nosso aqui no Brasil, a gente está num país tropical com altas temperaturas, com a região ali com alta taxa fotossintética, que a gente tem uma diversidade muito grande e, por outro lado, nós temos ali duas, três culturas por ano e nós temos também insetos ali com ciclo de vida mais curto, né? Então, ou seja, a gente tem que fazer o manejo desses insetos ali com bastante cuidado. Mesma coisa, tá, pessoal, dos eventos envolvidos no ciclo de muda, isso é importantíssimo, eu mostrei a mesma coisa duas vezes, porque nós, engenheiros agrônomos, né, e vocês futuros engenheiros, a gente tem que conhecer isso aqui, tá? Isso aqui impacta no manejo nosso de campo todinho, vocês vão ver lá na entomologia agrícola, o inseticida que eu aplico para lagarta de terceiro, quarto insta é diferente do que eu aplico para primeiro, segundo insta. Geralmente, para lagarta pequena, eu vou usar um produto com alto residual, tá, se for lá no milho, lá no endosulfão, por exemplo, você vai ter um residual longo, e se for lá, a gente já tiver com problema com lagarta grande, eu vou usar um organo fosforado que vai matar pequena e grande, mas que não vai ter um residual tão grande. Então, todo o manejo, a aplicação de inseticida, o período dentro da aplicação e outra, é feito através desse estudo nosso a campo, tá? É como se fosse um médico examinando a lavoura, o paciente, nós somos os médicos da lavoura, então a gente tem que entender que existe o ovo, existe as lagartas de diferentes insta, e que isso impacta todo o manejo de aplicação de inseticidas, existe a pulpa e existe o adulto, o adulto você não vai ver a campo, porque geralmente é de ápito noturno, tá? Aí você vai capturar ele através de uma armadilha luminosa e etc. E o inseticida, ele é utilizado geralmente para combater o ovo, que é o ovicida, que mata o ovo, ou a lagarta, né? Que é o lagarticida, ok? Geralmente o inseticida vai ter pouco efeito sobre pulpa e adulto desses insetos. Então, esse impacto todo o manejo. Professor, como que eu sei que uma lagarta está no primeiro, segundo insta, terceiro insta, quarto insta? Pessoal, esse desenho aqui é muito ilustrativo, tá? É pelo tamanho. Se vocês forem na internet jogar no Google, vocês vão perceber que tem algumas reguinhas que já trazem, tem às vezes da Monsanto, da Singenta, ou da Dow, ou às vezes sem propaganda nenhuma, tá? Dependendo da espécie, por exemplo, lagarta do cartucho, você tem uma reguinha que você coloca do lado da lagarta e ela tem uma escala, tá? Até tantos centímetros primeiro insta, até tantos centímetros segundo insta, terceiro insta, quarto, quinto insta. Se você coloca do lado da lagarta, você vai saber exatamente se essa lagarta está no primeiro, segundo, terceiro, quarto insta. Vocês veem como que é importante do ponto de vista prático. Na entomologia agrícola, eu quero ir com vocês em algumas lavouras e quero levar essa reguinha, tá? Para a gente poder mostrar. Esse mês que vem, se tiver presencial, seria bacana demais a gente poder ir a campo e levar vocês para verificar isso a campo. Se não conseguir, pessoal, continuar a questão do EAD, a gente marca um dia de campo, marca uma visita técnica, eu pego todos os alunos que fizeram a disciplina, a gente faz uma visita técnica no sábado, o dia inteiro, só para a gente fazer essa parte prática da entomologia, que é muito importante. Mesmo que vocês não vão ganhar nota nem nada, mas é importante para vocês aprenderem. Eventos aqui envolvidos no ciclo da muda, então a gente tem aqui a parte do crescimento, então à medida que o inseto ele vai fazendo a muda, ele vai aumentando de tamanho, tá? Então, entre um estágio e outro, nós temos a equidise, que é o processo de troca, que é aquela mudança que a gente viu lá na foto, né? E nós temos ali o preparo, né? Que a gente chama de apólices, que é esse preparo aí para o processo de equidise, produção de alguns hormônios que são liberados lá no sistema endócrino, que fazem com que o inseto ele perceba que está na hora dele mudar. Então, alguns inseticidas que a gente vai falar lá que são inseticidas juvenóides, eles atuam nessa fase aqui da apólise e equidise, confundindo o inseto e provocando a muda ou anteriormente ao prazo estabelecido ou depois do prazo estabelecido. O que acontece quando é depois do prazo estabelecido? O inseto morre, porque o exoesqueleto que está ali preparado, ele tolera até certo crescimento. Se o inseto continuar crescendo e não tiver a muda, o que acontece? Ele vai apertando ali e ele acaba explodindo ali as membranas dele do lado interno e ele acaba morrendo. Se, por outro lado, tem um inseticida que provoca o processo de muda anterior, esse inseto ainda não está preparado para mudar de insta. Ele também não tem os hormônios prontos, ele acaba morrendo. Então, tem inseticidas que a gente chama de juvenóides que atuam nesse sistema de crescimento e de muda dos insetos. É um outro sistema além daqueles que eu falei do sistema nervoso. A gente vai ver lá na entomologia agrícola. Beleza, então o inseto cresce através das mudas. Então, é o ovo, então a gente tem a eclosão do ovo, aí vem parte das larvas ou lagartas, que são quatro, cinco instas. Depois nós temos ali a pupa, P-U-P-A, e depois nós temos ali o adulto. É interessante que o adulto, turma, ele pode colocar dependendo da espécie algumas dezenas de ovos ou em alguns casos mais de mil ovos. No caso ali da lagarta do cartucho, ela coloca ali centenas ou milhares de ovos. Então, o adulto de uma lagarta numa lavoura, ela pode colocar mais de mil ovos, a fêmea. Imagine a pressão de pragas que é numa lavoura. Então, uma única lagarta que passa pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto insta, ela vira pulpa, depois vira adulto, ela consegue mudar ali para mil ovos. Ou seja, a pressão a campo é muito alta e nós, como engenheiros agrônicos, se não tomarmos medidas, a gente pode perder até 100% da nossa lavoura ali pelo ataque de pragas. Principalmente nossa região tropical, que nós temos várias culturas durante o ano, temperaturas elevadas e reduz o ciclo desses insetos. Bom, o que que faz esse controle da equidise e da metamorfose? Como que o inseto sabe que está na hora de mudar de primeiro para segundo insta, ó, a minha lagarta está na hora de fazer a muda, né? É esse controle interno que a gente chama de controle endócrino. Ela é feita através de células que nós chamamos de células neurosecretoras, tá? Então, elas estão ligadas ali ao sistema nervoso e elas secretam algumas substâncias que geralmente são hormônios, tá? Que falam para o inseto até na hora de você começar a mudar. Você tem que crescer, tá na hora. Ele não pode crescer nem antes, eu expliquei para vocês, porque ele não está preparado ainda, não tem esse sistema hormonal pronto, ele não pode crescer depois porque o exoesqueleto ele não cresce, né? Ele tem que trocar aquele exoesqueleto para ele poder crescer. Então, você deixa para crescer depois, acaba morrendo ali no interior do inseto. Então, nós temos alguns hormônios que são secretados por essas células neurosecretoras que estão ligadas ao sistema nervoso, falam, tá na hora de você começar seu processo de equidíze e metamorfose. Então, vamos liberar esses hormônios. Então, esses hormônios são liberados para as glândulas protoráxicas, né? Esse hormônio juvenil e esse equidzone aqui, que é o hormônio da equidíze, ele é lançado na epiderme desses incensos. Então, quando esses hormônios são lançados por essas células secretoras, inicia-se ali o processo de muda, né? Que eu falei para vocês, que é de larva para a pulpa e de pulpa para a adulta. Como que o inseto sabe que é para mudar de primeiro para segundo insta, de segundo para terceiro insta, de terceiro para quarto, de quarto para a pulpa e de pulpa para a adulta? Então, pessoal, os hormônios que comandam essa mudança de estágio de larva para a pulpa e de larva para a adulta é os hormônios juvenis, tá? Que é o neotenim. E os hormônios que comandam a equidise, que é aquela troca ali, é o equidisonio. Então, a célula, ela produz o hormônio certo na concentração certa que sinaliza para o inseto que está na hora de ele mudar de fase, de primeira para a segunda fase lá na lagarta ou na larva e produz lá o hormônio juvenil quando está na hora de mudar de larva para a pulpa e de pulpa para adulta. Então, para vocês verem como é que é complexo e é tudo controlado pelo quê? Pelo sistema nervoso, né? Então, são células neurotransmissoras. Então, é bastante complexo essa fisiologia interna aí dos insetos. Então, aqui nós temos as células neurotransmissoras que são comandadas ali pelo cérebro, tá? Dos insetos. Nós temos aqui o exemplo das grândulas protoráxicas, que são essas grândulas responsáveis pela produção do hormônio da equidise. E aqui, ao longo dos filamentos nervosos dos insetos, nós temos as células neurosecretoras, né? No cordão nervoso central. Então, isso aqui é o sistema nervoso dos insetos. Aqui nós temos os gânglios, né? Aqui o sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, tudo comandado pelo cérebro desses insetos, eles vão produzindo ao longo do corpo ali esses hormônios, né? Que permite ali a sinalização para o inseto da hora da mudança ali de estágio e também de crescimento desses insetos. Tá? E aqui está o sistema reprodutivo. Então, as células neurosecretoras, elas produzem os hormônios, esses hormônios permitem ali a mudança da equidise, ou seja, o crescimento dessas lagartas e também a transformação dessas lagartas pelo hormônio juvenil em lava, pulpa e a dor. Vocês estão conseguindo acompanhar, Tom? É bom assistir a hora. Beleza. Obrigado pela confirmação. Só que bom que vocês estão aqui, vocês verem que tudo isso é comandado e vocês vão perceber que isso é importante, pois lá na entomologia agrícola, vocês vão perceber que alguns inseticidas vão atuar como nesse hormônio juvenil, produzindo antes ou depois o hormônio juvenil. quando produz antes o hormônio juvenil, eu já falei para vocês o que acontece. Quando produz depois, eu também expliquei para vocês o que acontece. Olha que bacana, né? A gente vai ver até alguns exemplos hoje mesmo aqui na entomologia geral. O pessoal que não assiste essa aula tem dificuldade enorme lá na aula de mecanismos de ação de inseticidas, que é uma aula bastante complexa também na entomologia agrícola, de entender como que funcionam os inseticidas. E aí o pessoal chega a campo e pergunta qual inseticida que nós vamos usar aqui nessa lavoura? A gente vai usar um organofosforado, nós vamos usar um juvenóide. O que é um juvenóide? O que é um organofosforado? Aí o aluno que assistiu que é o juvenóide, ele vai atuar lá no processo de muda dos insetos, ele não vai permitir que esses insetos virem lagartos para a pulpa ou pulpa para adulto. Então, vocês que estão assistindo hoje, vocês vão ter essa noção, não é que tem que decorar tudo isso, esses nomes de hormônios todos, não é essa função. A função é que hoje vocês entenderem que existe um mecanismo, que ele comanda ali o crescimento e desenvolvimento dos insetos, e que se esse mecanismo for alterado por uma molécula externa como um inseticida, pode levar à morte dos insetos, tá? Então, isso é interessante vocês terem essa noção, não precisa decorar tudo agora, mas se você for trabalhar, por exemplo, na área, eu vou fazer entrevista na Monsanto, na área de entomologia, numa empresa dessa multinacional, ou for dar aula de entomologia, é interessante que vocês estudem, né, e se aprofundem, o capítulo do livro eu mandei para vocês em PDF, então vai fazer uma entrevista para essa área de pesquisa em entomologia, tem que saber isso aqui, tá? É a campo, tem que saber que existe um juvenóide, que existe um caturno do sistema nervoso, como é que funciona o sistema nervoso do inseto, é legal ter essa noção também. Ou seja, então o controle endócrino na equidise da metamorfose, ela é feita pelo cérebro, tá? Então, através ali de algumas glândulas, né, que é a glândula protoráxia, que produz ali o equidosteroide, que é o hormônio da equidise, esse hormônio da equidise, ele atua na mudança de larva para pulpa, de larva para larva, de larva para pulpa e de pulpa para adulto, tá? E o hormônio juvenóide, que ele atua ali de larva para larva, lava para pulpa. É bem interessante que a gente existe dois hormônios, o equidosteroide, que muda ali a equidise, e o hormônio juvenil, que atua ali dentro das próprias lavas, né, mudando de lava para lava e também ajuda ali na mudança de lava para dor. Então, são os dois hormônios que nós temos. Tudo controlado pelo sistema nervoso. Aqui está mostrando, né, olha que bacana esse trabalho aqui, é um trabalho científico, é um livro, tá? Então, isso desvendou muitas coisas para nós em relação às mudanças e hoje é muito descrito, olha o nível de descrição que nós temos em relação a esses hormônios. até alguns anos atrás, era impossível a gente ter esse conhecimento e hoje nós conseguimos ter esse conhecimento. Aqui a gente colocou uma escala, tá? Essa escala aqui de zero a nove, ela representa o tempo, tá ok? E aqui nós temos os hormônios, né, os dois hormônios aqui, os hormônios juvenil, que é o HJ, e o E de esteroide, que é esses dois hormônios de muda. Então, aqui nós temos um inseto no quarto estágio larval, ou seja, no quarto estágio de lagarta, no quinto estágio lagarta, tá, o larval, e ele passando ali para o estágio pré-pulpa, né, que é a pulpa farada, até chegar aqui nessa pulpa, literalmente aqui, pronta, tá? Então, vamos ler só a descrição para vocês fixarem melhor o que eu quero dizer aqui, tá? Então, essa figura 6.10 do nosso livro, está lá no nosso capítulo, depois vocês leiam com atenção, mostra o diagrama das diferentes atividades da epiderme durante o quarto e o quinto insta-laval e o estágio pré-pulpa do desenvolvimento da lagarta da folha do tabaco, tá? Ou seja, da folha do fumo, é uma lagarta praga importante, que é a manduca sexta, tá? É da ordem lepidóptera, como as lagartas do cartucho, essas boa parte das pragas aí que atacam plantas, com relação ao ambiente hormonal. Então, aqui nós temos os hormônios sendo produzidos pelo inseto, tá? Os pontos nas células epidêmicas representam glânulos do pigmento azul insecticiana. Os números no eixo X representam os dias, tá? Então, aqui são dias, então, quatro dias aqui pra ela passar pela primeira fase, né, que é a quarta estágio larval, e aqui nós temos aqui seis dias pra ela passar nesse estágio larval, que é o quinto, tá? E mais à frente aqui nós temos três dias no estágio pré-pulpa pra pulpa, ok? Isso que está representando aqui nesse eixo X, tá ok? E aqui a concentração desses hormônios no eixo Y, tá? Então, ETH é o hormônio desencadeador da equidise, então, ETH, o EH é o hormônio da eclosão, então, a gente tem esse hormônio desencadeia a processa de troca, e tem um hormônio que rompe, né, aí que diz que é esse hormônio de eclosão. EPI, EXO, ENDO, é deposição da EPICUTÍCULA, EXICUTÍCULA e ENDOCUTÍCULA da pulpa, respectivamente, e a HJ, que é o hormônio juvenil. Então, percebam, turma, que durante esse processo aqui, a gente tem o aumento na concentração, né, de alguns hormônios, então, principalmente aqui, mostrando, o deslizamento da cápsula cefálica, ou seja, a gente tem ali um aumento do equidosteroide, né, que é esse hormônio, que é esse pico, e esse pico aqui, ele faz com que sinalize que está na hora de mudar aqui da quarta estágio laval para o quinto estágio laval. E na hora da mudança, o que que acontece? Esse hormônio juvenil, que é o hormônio da equidície, ele está reduzindo, na hora que chega, no exato momento de acontecer a muda, ele aumenta a concentração de hormônio juvenil, que é formado por esses dois hormônios aqui, né, que é o hormônio desencadeador da equidície e o hormônio da eclosão. Então, tem um aumento na concentração, e o que que acontece? Depois ele começa a cair de novo, praticamente desaparece, quando que ele vai aumentar novamente aqui? Ó, nesse momento aqui de transformar de larva para a pupa, você tem um aumento ali de novo do hormônio juvenil, depois que termina esse processo de muda, ele reduz. A mesma coisa com o equidosteroide, né, que é o hormônio da muda. Então, ele vai aumentar bastante aqui do estágio laval quarto para o quinto, depois ele cai novamente, e na hora que ele vai fazer a mudança ali do quinto estágio laval para o estágio de pupa, ele aumenta novamente a sua concentração. Então, isso sinaliza para o inseto nesses momentos aqui que aumentam os hormônios juvenil e o hormônio equidosteroide, que está no momento dele mudar. Então, qualquer mecanismo que altere esses picos de hormônio aqui no inseto e pode levar o inseto à morte, né? Qualquer desbalanço hormonal no corpo do inseto. E quem que comanda essa produção de hormônios aqui no inseto? É o cérebro, né? Lembra que as glândulas secretoras, elas são glândulas neurosecretoras, então, são glândulas comandadas pelo sistema nervoso do inseto. Ok, então, vocês conseguiram entender que esses dois hormônios, eles estão envolvidos no processo de troca, eles são comandados pelo sistema nervoso do inseto e eles têm exatamente o dia e a hora para aumentar a sua concentração, tá? Qualquer problema que a gente tem aqui nessas concentrações hormonais podem levar o inseto à morte. Ficou claro isso aí, turma? Como que o inseto cresce? Então, o inseto cresce através de trocas de muda, ele não tem esqueleto interno, ele tem o exoesqueleto que é formado pela membrana basal, pela epiderme e pela cutícula, que é a camada protetora, e toda vez que o inseto tem que crescer, tá? Ele faz esse processo de muda, ele deixa aquele exoesqueleto anterior para trás e forma um novo exoesqueleto, esse exoesqueleto aqui, ele começa a acumular de novo a camada externa, que é a cutícula, e aí vem os hormônios novamente comandados pelo sistema nervoso e faz com que eles mudam ali para a pulpa e depois para a adulta. Tá ok? Vocês conseguirem entender mais ou menos como que funciona aí esse processo de muda e crescimento de muda? Qualquer dúvida, pessoal, pode abrir o telefone, tá? Eu não consigo visualizar o chat, mas aí vocês parem, perguntem, tá? Não existe pergunta não elaborada. O problema é sair da aula sem entender, tá? É um assunto... Não, beleza. Só não estou abrindo muito porque está dando um eco aqui para mim, aí eu não estou ligando muito o microfone, mas está tudo aqui. Qualquer problema aí, vocês não entenderem também por causa desse barulho, ou às vezes vergonha de fazer a pergunta ali, vocês anotem, tá? No momento síncrono ou lá no nosso bate-papo, no nosso chat lá no Telegram, vocês podem mandar essa pergunta para mim, tá? É bom vocês assistirem a aula, depois vocês lerem o capítulo do livro, que boa parte do que eu estou falando aqui vocês vão ler e vão entender melhor, vai consolidar mais o conhecimento de vocês, tá ok? Então, aqui mostrando exatamente, realçando, né, esses picos de hormônios que ocorrem ali nos momentos de muda, aqui representando o equidosteroide, né, que a gente chama de hormônio da muda. E aqui o outro hormônio, que é o hormônio juvenil, que também tem os picos ali durante as mudanças ali de estágio do quarto estágio larval para o quinto estágio larval e do estágio larval para o pulpo. Percebam que o pico do hormônio juvenil aqui foi maior do quarto para o quinto estágio larval do que para o estágio larval para o estágio de pré-pulpa, tá? Analisando isso, a gente percebe também que o equidosteroide, ele teve dois picos iguais aqui do quarto para o quinto e do quinto para a pulpa. O que mostra, pessoal, que os dois hormônios, eles estão envolvidos aqui na mudança do estágio larval do quarto para o quinto, tanto o hormônio juvenil quanto o hormônio equidosteroide, eles são importantes ali no processo de quarto para quinto, mesma coisa de terceiro para quarto, segundo para quarto, primeiro para segundo, eles são os dois hormônios que comandam essa muda. Agora, o principal hormônio que faz a muda entre o estágio larval para o estágio de pulpa e de pulpa para adulto é o equidosteroide. Não quer dizer que o hormônio juvenil não seja importante, ele tem essa importância também, mas é uma importância bem menor do que o equidosteroide. Por isso que a gente chama equidosteroide o hormônio da equidise, que é o hormônio da troca de lava para a pulpa de pulpa para adulto. Mas o hormônio juvenil, que é a principal função dele é a mudança ali do estágio larval para o outro, ele também atua aqui nesse momento, da mesma forma o equidosteroide também atua no estágio larval. Então, cuidado, tá? Às vezes, algumas questões de concurso, o pessoal tem essas pegadinhas. Ah, o hormônio da equidise, o hormônio juvenil, ele atua somente na mudança do estágio larval? Não, ele também atua lá na equidise, só que numa concentração menor. Mesma coisa, o equidosteroide, ele somente serve para mudar ali do estágio de pulpa, de larva para pulpa, de pulpa para adulto? Não, ele também atua lá no crescimento das lagartas. Então, os dois hormônios que comandam esse processo de muda através do sistema nervoso central. Bom, a mesma coisa, tá? Essa outra figura aqui, então, essa figura 6.10, voltando lá na figura 6.2, os principais eventos endoclinológicos que ocorrem dentro dos insetos, por isso é endo, durante a metamorfose de um inseto holometabólico, modificado de... Então, isso aqui é a mesma coisa, tá? Mostrando aqui a concentração dos hormônios, tá? Da equidise, os hormônios de venis, ao longo do desenvolvimento desses insetos, tá? Então, aqui a única coisa que muda, aqui nós temos os hormônios, hormônios de venis, hormônio protorássico, né? Que também os equidosteroides que eu mostrei pra vocês, hormônio da eclosão e o bursicone, tá? São os hormônios ali, eles vão, os picos deles vão ser aonde? De uma muda pra outra, tá? Então, aqui a gente tem pico, vamos pegar aqui os equidosteroides, aqui nós temos picos, né? Aqui tem a programação das células, a apólise, então, nós temos picos ali ao longo do processo de muda. Ah, professor, precisa desse nível de detalhamento pra agronomia? Não. Eu acredito que pra vocês, terem a noção disso aqui, é mais do que suficiente, tá? É saberem que os hormônios juvenis e os equidosteroides são os que comandam o processo de muda, que os insetos crescem através da mudança no seu exoesqueleto. Esse aqui já é um detalhezinho maior, só mostrando pra vocês que nós temos os picos de hormônios ali, principalmente quando faz a mudança ali de um processo para o outro. Bom, quais são esses eventos da equidise, tá? Então, primeira coisa que eu falei pra vocês que a gente tem a formação ali da epicutícula, que é a camada externa, né? Então, é feito através da deposição da epiderme de procutícula, ou seja, a cutícula ela vai crescendo ao longo do tempo, tá? Então, ela vai através dessa deposição ali da epiderme, dessa procutícula. Então, ela vai ficando cada vez mais espaçada. Chega um momento que o sistema nervoso fala, ó, chegou aqui numa largura que a gente precisa. Então, vamos começar a fazer o processo de muda. Aí vai ocorrer o quê? A liberação desses hormônios, tá? Então, esses hormônios, eles vão digerir essa epicutícula ali, ou seja, essa procutícula, e vai permitir ali essa quebra dessa cutícula para que o inseto consiga o quê? Sair. Então, a gente tem essa digestão dessa cutícula, tá? Que é a quebra dessa cutícula. Então, a cutícula desenvolvida, ela tem epicutícula, exocutícula, endocutícula, epiderme. Então, para que ocorra a muda, tem que ter essa quebra, né? Então, vai formando desse gelzinho aqui, que é o gel da equidise, que é feito através da epicutícula em formação, e acaba que esse gelzinho, ele vai consumindo essa endocutícula, ou seja, vai quebrando essa proteção do inseto, e na hora que ele quebra essa proteção do inseto, ela permite, o quê? O inseto, ele saia para fora. O inseto, ele não rompe na força, né? Tem que ter essa quebra dessa camada aqui da cutícula, para que o inseto, ele possa romper e possa sair ali do estágio do segundo para o terceiro insta, do terceiro para o quarto. Então, os hormônios, eles vão comandar essa liberação desse gel que vai quebrar essa cutícula e vai tornar a camada mais macia, fácil de ser rompida, tá? É isso que está mostrando aqui nesse, nessa, nessa slide, nessa animação. Ou seja, aqui nós temos o gel sendo formado, consumindo aqui essa camada, essa camada ficando fina e até o processo aqui de melanização e excloprotização. Ou seja, aquela camada que até então ela é muito dura, em certa parte do inseto ela se torna mole, permitindo o quê? Que esse inseto que está ali dentro, ele possa sair para o lado externo. Se tivesse tudo duro assim, pessoal, ele não conseguiria romper. Então, ele vai romper num ponto aqui onde ocorreu essa melanização. Ou seja, onde teve essa quebra da cutícula que permitiu ali que ele saísse, tá? Ele rompe de dentro para fora essa proteção e aí sim o inseto ele consegue sair. Se não rompesse de dentro para fora através dessas liberações da epiderme, desse processo de melanização, o inseto ele ficaria retido ali dentro dessa casca e não conseguiria sair. Então, o hormônio libera o sinal, está na hora de vocês começarem a produzir e começar a exclorizar, ou seja, quebrar essa cutícula para que possa ocorrer a mudança, tá? Ou seja, a equidência. então percebam bem que num primeiro momento aqui na cutícula desenvolvida é formada pela membrana basal que eu mostrei lá para vocês, a epiderme, a endo e a exocutícula que são importantes barreiras que formam a procutícula e a epicutícula. Depois que são liberados esses hormônios, desculpa, vou voltar aqui, essa endocutícula que é a camada dura, ela deixa de existir, ou seja, ela é totalmente consumida por aquelas substâncias secretadas comandadas pelos hormônios e aí o inseto ele consegue ali numa camada bem mais fina romper e sair fazendo ali a equidência, tá? Então, processo de dentro para fora. Isso é necessário, né? Olha que bacana essa foto aqui. Uma das coisas que é mais difícil você explicar para crianças, né? E às vezes até para adultos que a borboleta ou a mariposa ela se originou desse inseto aqui que é a lagarta, né? Como que um inseto desse formato ele consegue se transformar nisso aqui? Como que é complexo o sistema e como que a natureza ela é bacana, né? Então, o inseto adulto ele consegue sobrevoar vários quilômetros por dia, ele tem o voo, ele consegue eu vou positar aqui em torno de mil ovos que viram mil lagartas, então a taxa de reprodução deles é altíssima, ele consegue fugir de predadores pelo voo e o alimento desses insetos aqui não é o mesmo alimento da sua lagarta, então eles não competem entre si. Por isso, turma, que eles são tão evoluídos e conseguiram passar ali durante milhões e milhões de anos e manterem-se vivos aí e tornarem-se assim os animais com o maior número de espécies no planeta Terra, né? Porque eles são muito adaptados e o corpo deles é incrível, realmente é incrível. Então, uma metamorfose, ela provoca o quê? Mudanças radicais nesses insetos e é importante ali durante o seu ciclo de vida, né? E permitiu a evolução desses insetos. E essas mudanças radicais, eu acabei de falar para vocês, permitem que esses insetos ocupem diferentes nichos ecológicos, ou seja, eles conseguem não competir entre si, apesar de ser a mesma espécie, os predadores de lagartas são totalmente diferentes dos predadores das borboletas, o alimento desses insetos são totalmente diferentes do alimento desse inseto e esse inseto que ele consegue voar, ele consegue locomover quilômetros e quilômetros de distância colocando mil ovos, enquanto as lagartas geralmente ela desenvolve em poucas ou em uma planta, né? Então, eles são nichos, condições climáticas, condições de predação, condições de alimento totalmente diferentes. Então, isso é uma grande vantagem. Ou seja, o adulto alado, sempre que tiver essa palavra, pessoal, alada, que tem asas, tá? Ele tem uma dieta totalmente diferenciada dos, das lagartas, né? Então, isso é uma evolução muito grande. a dispersão desses insetos, ou seja, a reprodução, ela é melhorada infinitamente, desculpe, tá? Porque ele consegue ali colocar ovos em várias plantas, eles conseguem locomover-se por quilômetros, então, eles conseguem se dispersar e reproduzir de forma muito eficiente. Imagina se um inseto desse não tivesse asa, ele ia colocar os mil ovos ali numa única planta, quando essas lagartas deseclodissem desses mil ovos, nós teríamos mil lagartas por planta. Algumas dessas lagartas, pessoal, elas são canibais, elas se alimentam uma das outras, então, quando elas começam, por exemplo, a lagarta do cartucho, é muito comum lá, quando o milho está bem pequeno, você encontrar lá 20, 30 lagartas numa única planta. E aí, quando o milho cresce, você vai encontrar uma única lagarta grande no cartucho do milho. Por que as outras sumiram? que essa maior se alimentou delas, então, é um sistema ali de defesa que esses insetos têm. Então, a borboleta, para evitar essa predação interespecífica, essa carnificina, o que ela faz? Ela começa a voar e colocar um, dois ovos por planta e coloca ali ovos em mil plantas. Então, por isso que o produtor rural, quando ele chega lá no campo e vai aplicar um inseticida, ele percebe que 40, 50, 60, 80, 100% das plantas estão atacadas ou tem ovos de lagartas, né? E nós, como produtores agrônomos, se a gente deixar para outra semana para começar a fazer a aplicação, às vezes, a gente já tem uma perda ali econômica interessante de 10, 20% da lavoura, tá? Então, nós temos que ser pontuais e aplicar o inseticida na hora certa. Essas ferramentas de monitoramento de aplicação, nós vamos ver lá na entomologia agrícola. Ou seja, essa dieta diferenciada permite que esse inseto adulto, ele não compita com insetos na fase em jovem, tá? Então, a dieta deles ali é diferente. Tá ok? Continuando aqui, eventos anteriores à metamorfose, tá? Eu falei para vocês que esse é um diagrama que a figura posterior àquela 6.10 dos hormônios que eu mostrei para vocês, ele é um diagrama de fluxo de eventos anteriores à metamorfose, os quais determinam o tamanho do corpo da lagarta, da folha do tabaco, manduca, sexo. Então, aquela mesma espécie que determina ali o tamanho, tá? Durante o último insta, a Laval, existe três pontos de decisão fisiológica. O tamanho final do inseto é determinado pelo crescimento que ocorre nos intervalos entre esses três eventos condicionados. Então, olha que bacana. Então, nós temos aqui a lagarta, né? No estágio Laval final. Então, a lagarta aqui, uma larva bem grande dessa, dessa dítra, né? Que ataca lá o fumo. Então, aí vem o cérebro que comanda os hormônios. Ele pergunta, essa massa aqui, ela tá crítica? Ela atingiu um tamanho, um peso que tá na hora de fazer a muda? A resposta pode ser duas, né? Sim. Então, tem uma, começa a reduzir ali o hormônio juvenil, tá? Ou não, ela continua a crescer até atingir essa massa crítica. O hormônio juvenil, ele é eliminado da hemolinfa? Então, ele sai do sangue ali do inseto? Sim. Então, a janela fotoperiódica está aberta ou ela continua o crescimento. Então, ele é eliminado ou não da hemolinfa. Então, esses hormônios, eles são translocados ao longo do corpo pela circulação aberta que eu vou falar pra vocês que é a hemolinfa. Se a janela do fotoperíodo ela tá ok, ela secreta ali o hormônio, né? Que é o PTH, que é o hormônio da equidise e da equidisona aqui, que são os dois hormônios que comandam essa muda. Então, o inseto, a partir desse momento que aumenta essa taxa hormonal na hemolinfa desses insetos, ele para de se alimentar, ele para de crescer e começa o processo de metamorfose. Então, ele para de comer, ele para de caminhar, ele fixa num lugar ali que ele tá mais protegido, ele interrompe o crescimento e aí ele começa a se alimentar. então, esse processo de metamorfose, ele se inicia lá no período anterior, né? Atingiu a massa crítica, então, o inseto, ele já sabe que tamanho que ele tem que estar, que massa que ele tem que estar para ele começar ali o processo de metamorfose, tá? E aí começa a liberar os hormônios. Bom, a aplicação do conhecimento, para que isso tudo serve, professor, entender que esse conhecimento ele ocorre e esses hormônios são importantes. Aqui nós temos uma cutícula ultraestrutural, tá? Em quizumbo e resistente e milho resistente, tá? Então, são sessões cruzadas aqui da região apical dos mosquitos. Então, a gente tem ali o fêmur, que é a parte ali da pata, a mesocutícula, que é dois, e a endocutícula. Então, as imagens elas são de alta resolução e feitas através do microscópio eletrônico de transmissão, tá? Então, essa escala aqui é de um micrômetro, tá? Percebam bem, Toman, que o que acontece com a exocutícula aqui do inseto? Nesse momento aqui que ele está juvenil, ela tem um certo comprimento. O que vai acontecendo na medida que o inseto ele vai crescendo, né? Na verdade, ele não vai crescendo, ele vai tendo uma deposição de quê? Da exocutícula. Olha como que a exocutícula aqui nesse slide aqui, ela está bem mais comprida, né? Ela tem várias camadas, ó, a mais, e cada camada dessa está mais espessa. Ou seja, aqui ela está mais grosso do que aqui. É o que eu quero mostrar para vocês. Então, nesse momento aqui, o que que acontece? O peso desse inseto ele está diferente desse aqui. E nesse momento aqui, fala assim, atingiu o peso tal. Então, é a hora da gente começar a fazer a mudança desse inseto, tá? Então, geralmente por peso, através da deposição ali da cutícula. Alguns inseticidas, eles são reguladores de crescimento que eu mostrei para vocês. Então, o mecanismo de ação são agonistas de receptores a equidosteroides. Ou seja, eles imitam esses receptores, né? Então, aqui nós temos um nível relativo de equidzona na hemolinfa. Então, aqui o hormônio começou a aumentar a equidzona, que é o hormônio lá da troca de uma fase para outra, de um estágio para outra, por exemplo, de lava para pulpa, de pulpa para adulto. Então, o inseto está alimentando normal, ele para de comer, tá? Ele faz uma nova cutícula, deslocamento, etc. Esse é o ciclo normal. Quando você aplica um inseticida que é agonista dos receptores da equidosteroide, então, essa equidosteroide, ele liga alguns receptores, é como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, ele tem a sequência correta. Esse inseticida, ele é igualzinho, ele tem o mesmo formato da equidosteroide, que é o hormônio. Então, em vez do hormônio ligar a essa fechadura, esse inseticida vai e liga. Aí, o que acontece com o hormônio? Ele não consegue ligar, porque tem um inseticida, tem uma outra molécula, uma outra chave ali no seu local. E aí, ele não consegue fazer o processo de formação, de transformação desse inseto. Não tendo a transformação desse inseto, geralmente, esse inseto, ele vai morrer ali entre 24 e 72 horas após a aplicação desse inseticida. Porque vai vir o hormônio, ele vai ligar ali, cadê? Não tem o receptor. Não tendo o receptor, está sendo ocupado para outra molécula similar a ele, mas que não faz o mesmo efeito. Esse hormônio não consegue atuar e não libera ali o processo de muda, né? Então, a gente tem ali a morte desses insetos em 24 e 48 horas. Então, ele não consegue escapar da cutícula anterior. Então, como o hormônio juvenil não atuou ali na parede, não teve aquela quebra, não tendo aquela quebra da epicutícula, o inseto continuou rígido e não conseguiu sair, não consegue escapar. A estrutura estava rígida, estava ainda o exoesqueleto intacto. Então, o hormônio juvenil, o hormônio da equidise, eles não conseguem ali atuar e o inseto morre, né? Porque não tem mais espaço para ele. Então, o inseto tratado, ele deixa de se alimentar, a cutícula deformada é produzida debaixo da velha, então, está na hora de sair, mas o inseto não consegue escapar, então, a cutícula está formando ali, o inseto está parado, ele não está se alimentando, não está se movendo, mas só que ele não consegue romper aquela cutícula externa, pois não teve a quebra ali da epicutíbula. Então, o inseto, ele vai acabar morrendo ali por inanição e desidratação, ele morre de fome e morre ali sem água, né? Então, é interessante que esses hormônios, eles têm um local que se liga ali na parede, na cutícula, que quebra aquela cutícula, se algum outro inseticida que tem o mesmo formato, for aplicado em penetrar nesse inseto, ele vai ligar naquela fechadura ali, exatamente onde ia ligar o hormônio, ele ligando ali, quando o hormônio chega, como já está ligado ali, não consegue entrar, ele fica do lado de fora e aí não quebra a cutícula, não quebrando a cutícula, o inseto, ele já está produzindo ali a muda, né, por dentro, mas ele não consegue escapar daquela armadura, porque a armadura é dura. O que acontece com o inseto, ele não come mais, ele não consegue água, ele morre ali dentro em 24 e 72 horas, tá? Aqui nós temos um dadal, tá? É o Interprite, que é o 204SC, solução concentrada. Então, ele funciona ali para lagartas. Olha que interessante, quando você aplica esse inseticida nas lagartas e você pega fotos dessas lagartas mortas, né? Percebam, pessoal, olha onde que era para ser o processo da quebra da cutícula, para que o inseto possa sair da casca anterior, do exoesqueleto anterior e continuar o processo de crescimento. Como não quebrou a cutícula desse inseto, essa estrutura aqui é rígida. O que acontece com o inseto lá dentro? Ele desenvolve a cutícula nova, ele continua a crescer, mas como não formou ali o hormônio, não rompeu a camada da cutícula anterior, o inseto ele fica preso lá dentro, ele cresce, incha, como não rompe, falta alimento, falta água para esse novo inseto lá dentro. O que acontece com ele? Ele morre ali depois de 24 horas a 48 horas. É interessante esse tempo aqui, de 24 a 72 horas. Às vezes é muito comum a gente aplicar esse inseticida da campo pela manhã ou a parte da tarde e ir lá no outro dia. O que acontece? A lagarta está lá parada, ela não está se alimentando, mas ela está lá parada, ela não morreu ainda. Às vezes o engenheiro agrônomo que não conhece esse mecanismo de ação, que é o mecanismo de ação dos receptores de equidosteroides, ele lê lá na bula, olha, esse é receptor de equidosteroides. Então, o inseto vai morrer com 24 a 72 horas. Ele aplica o inseticida e volta lá tarde, a lagarta não morreu ainda. Ele fala, o inseticida não funcionou, vamos aplicar de novo. Às vezes aplica no outro dia com 24 horas, ele vai ver que algumas lagartes começaram a morrer e está nesse formato estranho aqui. Aí ele fala, nossa, eu fiz outra aplicação e não precisava. eu gastei trator, óleo diesel, gastei mão de obra, gastei produto que é caríssimo e não precisava, porque o inseto ia demorar ali mais ou menos em torno de 24 a 72 horas para morrer. Então, fica atento, dependendo do mecanismo de ação, ele vai matar o inseto às vezes de imediato com algumas horas ou se for, por exemplo, esse mecanismo de ação aqui que é o receptor de equidosteroides que é um hormônio juvenil e ele vai demorar ali 24 a 72 horas. Então, não espere que você vai aplicar o inseticida e vai voltar lá duas, três horas depois e a lagarta vai estar morta. Então, demora um tempo até o inseto continuar seu desenvolvimento. Aí, na hora que ele vai começando a ficar pressionado lá dentro da lagarta, porque ele não rompeu, ele acaba ali morrendo. E vocês percebam que ele forma esse... É como se fosse uma bola que é insufando, ela não estoura e acaba explodindo ali por dentro. Outros inseticidas importantes que são reguladores de crescimento são os inibidores da biosíntese de quitina. Eu falei para vocês que dentro de uma cutícula normal, a epidemia vai secretando essa quitina e essa quitina vai engrossando. E ela é importantíssima porque à medida que a cutícula vai crescendo, ela vai ficando mais pesada e é esse peso que sinaliza lá para o sistema nervoso que está na hora de liberar lá o hormônio juvenil e o equidosteroide para começar o processo de muda. Se a quitina ela não é depositada pela epiderme, se algum inseticida fazer com que ocorra má formação dessa quitina, o que acontece? Não ocorre a muda, né? E o inseto ele não sabe exatamente a hora que ele tem que mudar, ele continua a crescer até morrer, tá? E não muda. Então, alguns inseticidas atuam nessa deposição da quitina, são inibidores da biocintos, ou seja, da fabricação biológica pelo inseto dessa quitina, tá? Aqui é um inseticida da VASF lá de 1988. Olha a quitina aqui bem formada e aqui praticamente, né? A epicutícula, a procutícula e aqui não tem nada, não conseguiu formar. Então, essa camada de polissacarídeos, né? Que são açúcares, carbonos, ela não foi formada porque o inseticida não permitiu isso, tá? Um exemplo dessa tecnologia é o Nomult. O pessoal que trabalha a campo já aplicou muito o Nomult, um dos inseticidas mais utilizados para lagartas e olha o que acontece, turma, ele não forma a cutícula, né? Então, o inseto ele fica mole e acaba morrendo ali algumas horas ou alguns dias depois da aplicação desse inseticido. Beleza? Essa parte de muda? Então, nós, teoricamente, né, numa situação normal, essa seria uma única aula, tá? Mas eu vou ter que avançar um pouquinho mais para falar sobre o sistema nervoso. Vocês têm outra aula agora, Tom? Não, eu acho que não. Então, eu posso continuar, tá? Por isso que eu dividi em duas. Quando eu falo a fisiologia dos insetos, eu posso dar maldada sem explicar para vocês ou eu posso tentar explicar melhor, tá? E o sistema nervoso, ele é importantíssimo para os insetos. Então, é interessante que vocês fiquem. Eu consegui dividir em duas aulas, tá? Então, hoje a primeira parte e na quarta-feira a segunda parte. Então, essa aqui já é a parte dois que é o sistema nervoso. A gente vai entrar em sistema nervoso agora. É, exato. A gente falou do sistema... Se eu conseguir dar um intervalo em cinco minutos, só para eu ir no banheiro e ajeitar o negócio aqui na loja. Cinco minutos, não. Dois minutinhos. Pode ir lá, tá? Só pegar uma água aqui. Tá, você só volta e pega a avança. Não, é rapidinho. Eu vou correndo e volto. Então, tá. Eu vou começar a falar aqui, mas fica à vontade. Então, o sistema nervoso, tá? Qual que é a função desse sistema nervoso? A primeira função vocês já aprenderam, né? Que é regular ali a produção dos hormônios de muda, que é a equidisona e o hormônio juvenil. Essa é uma função que vocês já viram hoje. Quais são outras funções do sistema nervoso? Primeiro, turma, a habilidade dos insetos responderem a estímulos internos e externos, tá? Então, nós temos ali, por exemplo, a mudança de temperatura. É um estímulo externo. Eu mostrei pra vocês que os insetos, logo após o processo da equidise, ou seja, da muda, eles têm a cutícula, às vezes, um pouco menos espessa, né? E eles sofrem mais desidratação. Então, nesse momento, se o inseto ficar a céu exposto ao sol, claro, e a temperaturas altas, ele vai morrer por desidratação. Então, vai ter alguns estímulos que vão falar, opa, sai do sol, vai pra soma, tá? Isso é um estímulo externo, a questão da temperatura. Estímulos internos, é a mesma coisa. Quando a gente percebe que tá na hora a gente parar de se alimentar, então, o nosso estômago, ele manda, o nosso sistema digestivo, ele manda indicações para o nosso sistema nervoso falando, ó, você já comeu o suficiente, não coma mais que você vai passar mal. Mesma coisa, inseto, isso são estímulos internos. Então, alimentação é um estímulo interno, a saciedade, né? Ou seja, já comeu o suficiente e a temperatura é um estímulo interno. Então, o sistema nervoso comanda todas essas funções de estímulos internos e externos ali do inseto. Ele também integra o sistema sensorial externo e a fisiologia interna. Então, a fisiologia interna a gente teve uma noção hoje, né? Dados os processos de muda, mas a gente tem outros processos que são também comandados ali pelo sistema nervoso. E o sensorial externo, né? Então, por exemplo, algum movimento, algum predador que está se aproximando, algum outro inseto, ele é comandado ali pelo sistema nervoso. E esse sistema nervoso, como ele é constituído? Então, ele é constituído por neurônios, então, esses neurônios, eles dão a função de sensação, de condução e coordenação do inseto e pelas células gliais, que são, dão um senso ali de proteção e de suporte e nutrição desses neurônios, tá? Vamos mostrar para vocês ali a diferença entre o sistema nervoso aqui do ser humano, né? Então, a gente tem um cérebro bem desenvolvido, o cérebro do inseto, às vezes, ele é menor, nós temos a espinha cervical nossa, o inseto, ele é diferente, eles têm um cordão ventral, né? Que é a parte de baixo ali do inseto e tem segmentos nervosos, né? Que comunicam ali a parte central com as partes externas. Então, nós sentimos dor, nós sentimos as sensações ali devido a esses segmentos nervosos. O inseto, ele também tem segmentos nervosos, só que ele não tem a espinha dorsal, ele tem ali um nervo, né? Ventral que é flexível, tá? E o cérebro dos insetos, eles são bem menores que os nossos cérebros, tá? Essa é a diferença ali. Mas as partes, percebam que é bem parecido, né? O sistema nervoso do inseto com o sistema nervoso humano. Então, o componente básico do sistema nervoso dos insetos é o neurônio, tá? É uma célula especializada em receber e transmitir estímulos. Então, por exemplo, vários estímulos dos insetos, por exemplo, estímulos como a trilha, estímulos como a alimentação, estímulos como o olfato, eles são transmitidos da parte externa para a parte do cérebro através dos neurônios, tá? Então, os neurônios dos insetos, eles são muito parecidos com os nossos neurônios. E, geralmente, o fluxo nervoso, essa transmissão do impulso nervoso, ele vai do corpo celular para as ramificações terminais do axônio, tá? Então, esse é o sentido do impulso nervoso dentro do inseto. Então, essa comunicação que existe entre a sensação da parte externa para o cérebro, ele é feito através desses neurônios. É interessante que o neurônio, ele é formado por esse axônio, né? Que é esse filamento extenso, pelo núcleo, tá? O corpo celular, que é essa parte aqui externa, esses dentritos, né? Que são essas ramificações e as ramificações terminais do axônio, tá? Então, essa é a constituição básica de um neurônio. Percebam que esse neurônio do inseto, ele é muito parecido com o neurônio do ser humano. Então, por isso que, às vezes, os inseticidas, eles são muito tóxicos a nós, seres humanos, tá? A classificação morfológica desse neurônio, nós temos aqui neurônios bipolares, né? Que são com essas duas terminais aqui de ramificação, o multipolar e o unipolar, tá? Então, percebam que aqui o bipolar é uma única ramificação, que aqui é o axônio. Então, dentro desse axônio, ele divide em duas ramificações e aqui são axônios diferentes, tá? Começando aí do corpo celular. Então, esse aqui é unipolar e esse aqui é bipolar e esse aqui são multipolares, né? Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco ali. Aqui o dentrito, o axônio, então são dois, tá? Por isso que é bipolar. Aqui nós temos um axônio, mas nós temos vários dentritos, tá? São quatro dentritos aqui e aqui nós temos o unipolar. Nós temos somente um dentrito e somente aqui um axônio, tá? Então, esse é um problema com o axônio. A gente só conta os que partem, os que saem a partir do núcleo? Exato, só os que saem a partir do núcleo, tá? Então, aqui nós temos um dentrito e um axônio, então, no bipolar aqui, mas do axônio aqui nós temos duas divisões, então vira bipolar. Aqui nós temos multipolar, por quê? Nós temos um, dois, três, quatro dentritos e um axônio, então, bulti, e aqui nós temos um unipolar, um único dentrito e um único axônio, tá? Então, esse é o unipolar. Então, esses são os tipos de neurônios que nós temos ali no sistema nervoso, tá? Então, o fluxo nervoso, ele sempre vai do corpo celular para o final, né? Então, seria dessa parte aqui, então, ele vem por aqui, passa aqui e desce, tá? Então, o sistema nervoso é constituído de milhões, bilhões, trilhões de neurônios que faz a comunicação ali entre os impulsos internos e externos no corpo dos insetos. Mesma coisa conosco, tá? Continuando aqui, Tom, essa detalhação do neurônio, tá? Então, nós temos aqui a classificação quanto à função. Então, nós temos aqui o sensílio tricóide. Esse sensílio tricóide geralmente é um sensílio que fica na parte externa do inseto e permite ali, por exemplo, sensações de tato, né? Esse inseto, ele tocando em alguma superfície estranha ou em algum inimigo natural, tá? Então, essa parte externa aqui a gente chama de corpo celular neurônio sensorial. Então, ele atinge ali a parte de sensores, né? Que são a parte externa ali do corpo do inseto. Nós temos alguns neurônios que são responsáveis pela questão dos músculos, né? O comando dos músculos. Qual a função dos músculos, Tom? No inseto, além da movimentação, ele também faz a sustentação do exoesqueleto com a parte interna. Então, alguns neurônios, eles comandam o movimento, né? Então, são neurônios que estão ligados ali no músculo que vai dar os comandos do cérebro. Ó, voluntário, levanta a mão e tem alguns neurônios que comandam ali a parte involuntária, né? Por exemplo, no nosso caso, a batida do coração é um órgão involuntário. Então, também comandado, né? Se algum problema, se tiver algum problema com os nossos neurônios e que prejudique essa movimentação natural, a gente, às vezes, pode vir a... a gente vai vir a óbito, com certeza, tá? Então, nós temos aqui os axônios sensoriais, os axônios motores relacionados à movimentação. Nós temos ali o neurônio motor, que é o neurônio que comanda esses movimentos, tá? Nós temos dentro desse neurônio motor o dentrito do neurônio motor. Aqui nós temos os axônios do neuro associado, dentritos dos neurônios associados, a sinapse. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que é uma fenda que existe entre um neurônio e outro, tá? Então, esse neurônio e outro aqui, a gente existe a fenda sináptica, que é um espaço que tem. Essa transmissão aqui é feita por algumas substâncias e aqui nós temos o corpo celular do neurônio associado, tá? Então, olha que interessante. Então, esse aqui é um neurônio sensorial aferente e aqui um associado, tá ok? Então, um neurônio motor eferente. Então, aqui ele recebe esse toque, né? Esse sensor, ele vai lá para o nosso cérebro, para o comando interno lá, ele fala assim, fuja, fuja que é um predador. Então, encostou ali, é a mesma coisa que funciona para a gente, a nossa visão, ela capta ali uma cobra na nossa frente. O que que vai? Vai lá para o nosso cérebro, né? Através ali do, da visão, o cérebro fala, corre, o que acontece com seus músculos? Corre, né? É o que está mostrando ali, esse comando entre o, o sentido ali do inseto, ele percebeu que tem um inimigo natural, alguma movimentação, é o sensilo, o tripó ídio, ó, tem alguma movimentação estranha ali, pode ser um perigo. Ele vai falar lá, vai mandar esse impulso, lá para o cérebro, né? E vai acionar quem? O sistema muscular, né? Vamos sair correndo, porque é problema, tá? Bom, esse sistema nervoso, ele tem uma outra parte, que são os gânglios, né? Então, esses gânglios são microcérebros, né? Que a gente tem dentro do corpo do inseto, então, todos esses comandos aqui dentro, é feito, essa comunicação é feita por neurônios, mas os insetos, eles têm alguns gânglios, né? Que são microcérebros, que são ali, constituídos dentro do cordão ali, nervoso do inseto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, uma função bastante bacana aqui dos insetos. Então, os órgãos do sentido são todos comandados pelos insetos. Então, aqui nós temos o senso tátil, que através dessas setas, né? Que são na epiderma, ali na cutícula, eu falei para vocês que a cutícula, em alguns momentos, ela sofre alguns rompimentos, né? Para permitir a locomoção, e também para permitir aqui a saída desses, desses pelos, né? Que são responsáveis ali pela, essa tátil desses insetos. Professor, na própria, na própria camada da cutícula do inseto mesmo, não tem terminação nervosa. As terminações nervosas, delas são essas que rompem a última canábica do ex. É, isso é exatamente, tá? Por isso que ela não é completa. Vocês viram lá a deposição da epicutícula lá? Tem alguns locais que ela não é deposta. Aqueles locais ali servem para movimentação, ou servem, às vezes, para o rompimento, né? Então, essa cutícula sofre o rompimento aqui, para permitir que esses insetos, eles possam ali respirar, ou às vezes, possam ter esses órgãos dos sentidos, como o tato ali, acusados, né? Então, se não tivesse rompimento dessa cutícula, não conseguiria sair esse pelo aqui, para que o inseto pudesse fazer essa troca aí de sentidos, né? E percebam que essa seta, que é esse pelo, ele está ligado o quê? Com as células dos neurônios, né? Então, ela rompe essa epiderme, que é a camada interna ali, a epiderme. Nós temos aqui também, por baixo aqui, a primeira camada, né? Que eu falei para vocês lá, da camada externa do inseto. Então, a camada basal, a epiderme, aqui os nervos estão dentro da epiderme, né? Os axônios. E essa seta é ligada diretamente o quê? Com esses neurônios, que a gente chama de neurônio sensorial. Então, na hora que tem um toque aqui, vai passando por esses neurônios, então, o fluxo nervoso aqui, ele vai daqui, vai passar lá pelo cordão nervoso do inseto, vai lá no cérebro, e vai voltar, dando um comando para quem? Para os neurônios motores, né? É o que eu expliquei para vocês. A mesma coisa ocorre, turma, contato e o muscular com o sistema de olfato e gustação dos insetos, né? Vocês percebem que eu falei, não sei se foi na aula passada, na primeira aula, que algumas plantas, elas possuem efeitos repelentes a insetos. Ou seja, elas possuem alguns odores que repelem insetos. Um exemplo de uma planta que é repelente, a minta, né? Então, o hortelã. O hortelã, ele tem aquele cheiro forte, aquele cheiro forte para nós é agradável, nós usamos, né? O hortelã como uma substância terapêutica e uma das coisas que nós admiramos muito no hortelã, inclusive, ele é utilizado em balas, né? Para dar gosto e principalmente o cheiro. Então, o cheiro do hortelã, ele é muito forte, da menta, ele é muito forte. Mas saibam para vocês que aquele cheiro que nós gostamos para inseto é um cheiro terrível, né? Vocês pegam plantas de hortelã, vocês vão perceber que tem pouquíssimos insetos nas plantas de hortelã. Por quê? Aquele olfato, aquele cheiro da planta de hortelã, ela foi se desenvolvendo durante o processo de evolução, durante milhões e milhões de anos e justamente para se defender de insetos pragas, insetos fitóficos que se alimentavam dela. Então, o inseto, ele consegue respirar e fazer as trocas gasosas também por essas células, né? Que a gente chama de células sensoriais. Então, essas células sensoriais, elas dão essa capacidade do inseto permitir ali sentir o olfato, né? Então, são bastante importantes ali para o inseto. Então, esse cheiro externo, ele é comandado ali também pelos neurônios, né? Esses neurônios, eles fazem o comando ali desses diferentes odores e fala para o inseto, ó, esse lugar aqui não é legal porque o odor aqui é muito desagradável, não consigo ficar aqui. O que o inseto faz? Repere. Não mata, mas repere aquele inseto ali da região, tá? Então, o próprio sistema do olfato, ele vai fazer o quê? Acionar o sistema motor, os músculos, falando, ó, vamos sair daqui e vamos para um lugar que não tem esse cheiro forte, né? Então, o olfato também é ligado ao sistema nervoso. A mesma coisa... Professor... Oi? Já tem plantas que fazem atrair, né? Insetes, no caso. Bacana. Exatamente. É o mesmo funcionamento para as abelhas, só que no impulso contrário, né? A abelha, ela tem aquele olfato bem aguçado, ela identifica que ele cheira, às vezes, por metros e metros, ela vai falar para o seu sistema nervoso, ó, ali tem uma flor com bastante pólen, para a gente produzir o néctar. Vamos lá. Aí a abelha, ela consegue acionar o sistema motor dela, bater as asas e aonde? Lá na flor. É claro, turma, que isso não trabalha somente um sentido, tá? O olfato, às vezes, ele está relacionado à visão. O inseto, ele tem o olho composto, ele enxerga menos do que nós, mas a visão também do inseto, ela auxilia. Por isso que as flores são coloridas, né? Elas são amarelas, são vermelhas, elas têm um cheiro forte para ajudar na polinização. Então, geralmente, o sentido do olfato, ele está atrelado também à visão. Então, nós comemos ali uma torta de chocolate, uma torta de maçã, a gente gosta da torta de maçã pelo sabor, né? Pelo cheiro e também pela visão. É bonito, né? Então, quando a gente tem um prato ali que acusa bem ali o nosso sistema visual, nosso sistema olfativo e nosso sistema de gustação, é um prato perfeito. Trabalhou os três sentidos nossos que nós mais admiramos. O inseto é a mesma coisa. E toda essa comunicação visual, olfativa e o paladar, ela é feita através dos neurônios que mandam impulsos para o nosso sistema nervoso, que volta, né? Para o nosso sistema, às vezes, digestivo, né? Ah, eu vou comer, vou abrir a boca. Às vezes, produz até a saliva, né? Nossa, eu estou com água na boca só de vir. Então, é tudo comandado pelo nosso sistema nervoso. É a mesma coisa pelos insetos, tá? Tudo comandado por neurônios. Aqui as sensilas, né? Olha só que bacana. O microscópio eletrônico revolucionou, né? A gente tem dois microscópios eletrônicos ali no campus. É muito legal quando a gente chega na aula prática e pega um inseto daquilo e mostra isso aqui para vocês. Olha a cutícula, turma. Rompida, olha o buraco, né? Isso aqui é o que eu mostrei para vocês no desenho. Olha o que está saindo lá de dentro, ó. As sensilas. Essas sensilas, elas começam a crescer. A camada aqui que é a cutícula, ela já está quebrada. Está vendo que isso aqui é um muro? Quando eu falo para vocês que é um muro ali, é um cimento, né? Essa camada, essa cutícula. Então, se não tivesse esse buraco aqui, como é que o inseto ia conseguir esse pelo sair de dentro do inseto? Não sairia. Então, na formação da cutícula, já formou-se esse buraco ali. Aqui uma sensila sendo formada e aqui uma sensila já formada, né? Ocupou direitinho ali aquele buraco na cutícula do inseto. Então, isso aí são microscopias eletrônico de varredura, As escalas aí de milhões e milhões, milhares e milhares de aumentos, né? Mostrando ali com detalhes as sensilas saindo ali da cutícula. Não é bacana, pessoal? E as sensilas que vão permitir ali essa comunicação. Essa aqui é a espécie de inseto mais estudada no mundo, tá? A gente chama de Drosophila melangoster. Se você jogar isso aqui no Google acadêmico, vocês vão perceber que são milhões e milhões de artigos publicados com essa mosca. Uma mosca bastante importante do ponto de vista de ciências. Muito que nós conhecemos hoje sobre fisiologia interna, sobre desenvolvimento de produtos, inseticidas, etc. São testados nessa Drosophila porque ela é um inseto fácil de ser criado, é um inseto com ciclo curto e é um inseto bastante complexo, tá? Então, ela é estudada ali desde fisiologia interna até vários estudos na área de entomologia. Tem muitas teses, muitas dissertações, muitos trabalhos com a Drosophila. Se vocês pegarem o livro lá, vocês vão perceber. Aqui está mostrando, turma, alguns órgãos de sentidos, tá? Então, nós temos macro-receptores que são esses azuis mais escuros, né? Aqui no corpo. Nós temos receptores mecânicos, né? Que são responsáveis pelo movimento ali dos insetos. Nós temos olfatos, receptores de olfatos, né? Que estão concentrados aqui bem na parte frontal. Então, o inseto consegue sentir cheiro aqui nessa parte aqui da cabeça. Essa outra parte que ele consegue sentir cheiro. Mas olha que bacana, né? Ele tem outras partes também que ele consegue sentir cheiro, né? Então, o inseto não tem nariz, mas eles têm receptores que conseguem sentir odores espalhados ali por todo o corpo. Seria vários narizes, né? Imagina se a gente conseguisse sentir cheiro pelas costas ou pela perna, né? A gente conseguisse. O inseto ele tem essa capacidade de certa forma, tá? E nós temos vários receptores de contatos, né? Que estão na asa ali para que o inseto ele possa desviar ali de barreiras e etc. E tem nas pernas também ali receptores de contato. Então, para vocês verem a quantidade de terminações nervosas, cada terminação nervosa dessa com uma função específica, né? E olha que bacana, né? Todas comunicadas através de neurônios com o cérebro do inseto. Então, toda essa comunicação aqui dessas terminações nervosas, elas se ligam lá ao cérebro dos insetos através dos neurônios. Então, percebam, Tomão, que qualquer inseticida que provoque problemas no fluxo nervoso desses insetos matam o inseto. É muito comum, às vezes, a gente dar uma doença que chama ela, né? Às vezes, essa doença atinge o nosso fluxo nervoso e a gente começa a perder as movimentações da perna. Às vezes, a gente tem a perna ali, a gente sempre andou, quando a gente desenvolve essa doença, ela atua ali no fluxo nervoso, o cérebro não consegue mais mandar o impulso para o sistema muscular falando assim, movimente-se, ande, tá? Isso aí é uma doença bastante problemática, né? A gente não tem cura para essa doença, a esclerose lateral múltipla e a pessoa, ela vai perdendo os movimentos do corpo porque ela vai perdendo essa capacidade de transmissão nervosa do cérebro para os músculos, né? Então, imagina, você quer movimentar o meu cérebro, a minha visão, falou assim, ali tem uma comida gostosa, eu quero ir lá comer aquela comida. O meu olfato tá bom, minha visão tá boa, meu gosto tá bom, aí na hora que eu mando o comando para a minha perna, ó, locomovo até lá para pegar a comida, aí não tá funcionando mais, né? O fluxo nervoso, o sistema nervoso para o locomotor parou, aí a pessoa precisa de alguém lá pegar a comida e trazer para ela, né? Então, gente, isso aí é a próxima evolução da medicina, né? Do mesmo jeito que a gente conseguiu criar substâncias que interrompam esse fluxo nervoso, eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos conseguir regenerar esses neurônios para que essas doenças que hoje atacam aí os seres humanos, elas conseguem ser combatidas, né? De forma eficaz, tá ok? Então, tem uma alta relação no sistema nervoso do inseto com o nosso sistema nervoso. Ou seja, a transmissão do impulso nervoso, né? Ele permite ali, às vezes, a flexão, a complexão, então toda essa parte de movimentação, tá? Entre um neurônio e outro aqui, ó. Tá vendo que a fibra muscular aqui, ela tá contraída e nesse momento aqui ela tá flexionada, então esse movimento de contração e expansão ali das nossas fibras de compreensão de flexão, elas permitem ali os movimentos, né? Ou seja, a distorção mecânica. Esse estímulo de distorção mecânica é o que permite aqui, eu comandar esses movimentos meu do corpo, tá? Sendo que o meu cérebro fala, balança o pescoço, levanta o braço, abre os dedos, então sempre são comandos de flexão e compreensão dos músculos, tá? E isso provoca ali a deformação do corpo tubular ali do dentrito. Então, os estímulos, né? A transmissão do impulso nervoso, ela funciona através de estímulos, esses estímulos podem ser luminosos, né? Que é da visão, mecânicos que é lá nas sensilas táteis ou químicos, né? Através do gosto, por exemplo, a substância que tem na planta, por exemplo, a mandioca brava tem um tanino, a outra não tem um tanino, na hora que eu como aquilo ali, a minha boca, ela sente um gosto diferente, né? Então, às vezes, o estímulo é químico ali. Então, essa tradução sensorial, ela faz ali a deformação do corpo tubular do dentrito, que é a parte lá do nosso neurônio e esse impulso nervoso, ele é comandado ali pela energia, que a gente chama de energia elétrica, tá? Então, ele vai transmitindo dentro do corpo do dentrito, né? Dentro do neurônio, através de energia elétrica. E aí permite a abertura de canais de íons, tá? Eu vou explicar isso para vocês com a figura na frente, tá? A produção de um potencial eletroquímico. Então, turma, essa transmissão dentro dessa cadeia de neurônios que liga lá as sensilas táteis ao cérebro, ela é feita através do sistema de neurônios, né? Esses neurônios, eles são dentritos e tem as fendas entre um neurônio e outro. Esse impulso que traz essa energia a cada ponta do meu dedo até o meu sistema nervoso, ela é... Essa transmissão desse fluxo nervoso é como se fosse um potencial elétrico, tá? Uma energia elétrica que nós temos e a gente funciona como se fosse uma pilha que vai transmitindo assim de neurônio a neurônio essa sensação e é muito rápido, tá? E a resposta também é muito rápida. Então, movimente a mão. É muito rápido essa resposta que nós temos. Eu estou mostrando aqui para vocês. O fluxo nervoso, ele sempre vai do corpo do neurônio para a parte final desse neurônio, tá? Então, essa é a direção aqui do potencial de ação. Essa transmissão que existe aqui dentro é uma transmissão elétrica, tá? Ela funciona ali, ela está polarizada e despolarizada. É como se fosse a pilha. A pilha não tem positivo ou negativo? Então, à medida que o fluxo nervoso vai passando dentro do neurônio, ele vai polarizando e despolarizando. Então, à medida que ele vai despolarizando, ele vai transmitindo aqui. Então, resta... É como se fosse esse pedacinho aqui, tá? Imagina o fluxo nervoso, ele passando aqui dentro desse pedacinho, eu pegando uma lupa aqui, aumentando, tá? Então, vocês sabem que a direção do impulso nervoso é sempre do corpo ali por dentro. Então, aqui nós temos esse pedacinho. Aí o fluxo chegou aqui, acabou de entrar aqui. Aí a gente pegou a lupa, trouxe para cá. Então, nessa região aqui, nós temos os polos positivos que a gente chama de despolarizados, tá? E aqui nós temos o polo negativo, que é o que está restante para o fluxo nervoso passar. Então, à medida que vai transmitindo esse fluxo nervoso, vai ocorrendo uma despolarização desse exônio e vai tendo uma repolarização da parte anterior ao fluxo. Então, é como se fosse o impulso de uma pilha, tá? Ele vai passando, vai ficando negativo, positivo, aqui está o impulso, seja o gosto, seja ali o tátil. É muito difícil a gente pensar isso, porque às vezes se trapola muito a nossa capacidade de raciocínio. Mas é como se fosse aqui um gosto gostoso, né? Um cheiro gostoso que a gente está sentindo. Então, ele vai passando ali do nariz pelo sistema nervoso, vai mudando ali a estrutura nossa do neurônio até chegar no cérebro, tá? Então, esse é o fluxo nervoso. Funciona como se fosse uma pilha, tá? Dentro do... E essa pilha, turma, é o potássio e o sódio, tá? Que comandam essa abertura e fechamento aí desse fluxo nervoso. Então, esses são os polos aí comandados da pilha, né? O tempo é milissegundos. Imagina, um segundo é pouco. É milésimos de segundo. É difícil a gente raciocinar, né? Mas o potencial da membrana aqui em microvolts, então é elétrico, né? Então, você tem aqui uma condição de zero de energia. Quando ela está parada, não tem nada passando, né? É menos 60. Aí ocorre a entrada de sódio, a saída de potássio e esse potencial de ação, esse fluxo nervoso aqui, ele vai locomovendo aqui ao longo do neurônio. Então, são tempos muito curtos e é uma ferramenta, né? O corpo humano, o corpo do inseto, é um mecanismo, assim, incrível, né? Para a gente raciocinar isso, a gente imaginar que isso ocorre de forma muito rápida e que a partir do momento que a gente bate o dedo aqui, já vai para o nosso impulso nervoso, já volta, já fala assim, tia a mão daí que está queimando. Então, isso são milésimos de segundo e vai ali da parte tátil para o cérebro e volta para o comando do sistema motor, né? Então, funciona como se fosse uma pilha e esse fluxo nervoso, ele vai acontecendo ali dentro do neurônio. Bom, nós temos bilhões e bilhões de neurônios, né? Esses neurônios, existe um espaço entre o neurônio e outro que a gente chama de transmissão sináptica, né? Que é a transmissão química. Então, nós temos um neurônio transmissor e um neurônio receptor. Então, desse ponto, desse dedo, até no meu cérebro, a gente tem milhões e milhões de neurônios. Entre um neurônio e outro, que são muito pequenos, né? A gente tem um espaçozinho entre eles. Ah, professor, aqui eu entendi que funciona através como se fosse uma pilha dentro do neurônio. Vai polarizando, despolarizando, vai entrando sódio, vai saindo potássio. E quando chega nessa fenda sináptica aqui, o que é que acontece? Aqui já não tem mais essa pilha. A transmissão de um neurônio para o outro, pessoal, é feita através de condutores, tá? Que a gente chama de neurotransmissores. Um dos neurotransmissores mais importantes que existe é a acetilcolina. Então, a acetilcolina vai pegar esse fluxo nervoso e vai transmitir de um neurônio para outro, transmitindo esse fluxo nervoso para que ele possa continuar. Olha que bacana. Aqui ela está pegando esse fluxo nervoso que está no final aqui do neurônio, está levando aqui para a parte externa e está transmitindo aqui para o outro neurônio da frente. Então, esse espaço que existe aqui entre os dois, a gente chama de fenda sináptica, tá? Então, a transmissão de um neurônio para o outro, ele é feito através de neurotransmissores. Professor, me dá um exemplo prático disso que está muito difícil de entender. Pessoal, muitas pessoas com depressão, elas têm problema de neurotransmissores, tá? A pessoa, ela tem um teor muito baixo de acetilcolina. Por isso que a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, a depressão, ela tem tratamento químico para isso. Tem pessoas que nascem, né? Às vezes, com essa capacidade baixa de produzir acetilcolina. Então, a pessoa não tem vontade de levantar da cama, a pessoa não tem vontade de sair, não tem vontade de se arrumar, não tem vontade de comer, né? Às vezes, a comida é tão cheirosa para a gente, tão gostosa. Aí, você vira para a pessoa e fala, come essa comida, eu fiz com tanto amor. A pessoa olha para aquilo ali, eu vou comer, porque é o senhor que fez, mas eu não estou com vontade nenhuma. Aí, você fala, como que a pessoa não gosta disso? Aí, a pessoa fica, como que a pessoa não quer sair de casa, não quer levantar cedo? Isso é um problema, uma doença, pessoal. Quem não entende isso aqui, às vezes, fica julgando, né? E é um dos principais problemas de pessoas que têm depressão, é isso, a pessoa fica falando, ah, o cara ali faz corpo mole, isso aí não ajuda em nada, né? Então, por isso que a primeira coisa que a gente fala para uma pessoa é procurar um tratamento médico, né? que, às vezes, o problema está nesses neurotransmissores aqui, que é baixo na pessoa. Então, a pessoa tem pouca capacidade, tem pouca acetilcolina. Então, ela sente ali, ela vê, às vezes, mas a comunicação para o cérebro é muito lenta, aí a pessoa não tem aquela vontade. Então, o que acontece? O psicólogo, ele percebe, faz alguns exames, percebe que tem problema com acetilcolina. Oi? Queria falar uma coisa? Eu não entendi muito bem a diferença, eu não queria, eu não entendi muito bem a diferença da função da acetilcolina com a do sódio e do potássio. O sódio e do potássio, ele funciona como se fosse uma pilha dentro do neurônio. Então, o sódio e do potássio, ele permite a comunicação dentro do neurônio. Só que de um neurônio para outro, a gente tem um espaço vazio. E aqui não tem mais essas regiões que tem sódio e potássio aqui, que faz a comunicação dentro do fluxo nervoso dentro do neurônio. Aqui a comunicação entre um neurônio e outro é feita através dessa acetilcolina, que pega esse fluxo nervoso e faz a transmissão aqui. Então, o sódio e o potássio, eles são responsáveis pela polarização do neurônio, ou seja, o fluxo nervoso dentro do neurônio. E a acetilcolina, ela é responsável pela transmissão desse fluxo nervoso de um neurônio para o outro através dessa fenda sináptica, tá? É um dos hormônios, é um dos neurotransmissores, desculpa, que atua nessa comunicação. Então, aqui não... E em ambas as partes, mesmo quando é via sódio e potássio dentro do neurônio, e quando está fazendo essa transmissão pela acetilcolina, continua sendo, se trata de um impulso nervoso ainda. Exato. É, o impulso nervoso está vindo nesse sentido aqui, ó. Ele está passando por aqui. Ele não se transforma, ele não deixa de ser uma... Não, é a mesma substância, né? Aqui é uma parte elétrica que está dentro do neurônio, tá? Aqui ele pega essa parte elétrica e transmite para o outro neurônio. Só que aqui dentro, quem faz isso é o sódio e o potássio, é a concentração de sódio e potássio. E aqui, entre o neurônio e o outro, são os neurotransmissores, né? Que faz a comunicação de um neurônio para o outro. Primeiro... Eu posso chamar o sódio e o potássio de neurotransmissor também, igual a acetilcolina, ou a gente usa uma numeratura diferente? Usa uma numeratura diferente. Os neurotransmissores, a gente fala específico para que faz a comunicação entre um neurônio e outro, tá? Então, boa parte desses antidepressivos que a gente utiliza, eles aumentam a concentração nossa de acetilcolina. Ou seja, a gente tem mais capacidade de fazer a comunicação do fluxo nervoso com o cérebro. Então, a gente sente mais vontade de andar, a gente sente mais vontade de comer, a gente sente mais vontade de levantar de manhã. Impressionante. Por outro lado, tem um lado ruim disso, né, pessoal? Boa parte das drogas, elas aumentam demais esses neurotransmissores, e a pessoa fica... Às vezes, a pessoa sente um cheiro... Nossa! Que cheiro doido! Que coisa louca! É porque o fluxo nervoso, ele está tão forte que a pessoa fica muito excitada, né? É uma coisa que é normal, às vezes a pessoa acha aquilo ali, então é um problema, é um remédio e é uma droga também que boa parte dos médicos, né, que trabalham em plantão, ficam horas e horas ali, eles usam essas drogas aí para aumentar ali a força, né? Então, tem muito médico que utiliza esses medicamentos como droga. Bom, enfim, então passou ali de um neurotransmissor para outro, né, de um neurônio para outro através dos neurotransmissores, o primeiro deles é a cetilcolina. Depois que passa para o outro neurônio, dentro do neurônio, então é a mesma coisa, tá? Só de potássio transmitindo o fluxo nervoso até chegar ao cérebro. Um outro neurotransmissor que nós temos bem importante é a cetilcolina esterase, né, o ACH. Então, tem a cetilcolina, a cetilcolina esterase, o mesmo papel, tá? Que faz essa transmissão ali do fluxo nervoso entre o neurônio, tá ok? Então, essa transmissão sináptica, ela é química, tá? Então, ela é feita através de neurotransmissores e essa comunicação aqui permite que o fluxo nervoso, né, o impulso nervoso, ele seja transmitido aqui do axônio para o outro neurônio, ou seja, no neurônio transmissor para o neurônio receptor. Vocês percebam, turma, que muitos inseticidas, eles vão atuar na polarização do sódio e potássio, quebrando essa comunicação, né, esse fluxo nervoso, ou às vezes eles vão atuar aqui nesses neurotransmissores, tá? Evitando ali o fluxo nervoso. 90% dos inseticidas, eles atuam dentro desses neurônios, naquela bomba de sódio e potássio, quebrando aquele fluxo nervoso, ou às vezes eles atuam aqui nesses neurotransmissores, tá? Então, a gente vai ver lá na entomologia agrícola. Outro neurotransmissor bastante importante é o GABA, tá? Que é o ácido gama, que é o aminobutírico. Ele também é importante nessa transmissão do fluxo nervoso aqui de um neurônio transmissor para o neurônio receptor. Então, são os dois principais neurotransmissores, tá? O GABA e a acetilcolina. Então, os dois ali mais importantes. Esse neurotransmissor é inibitório, tá? É o GABA, o ácido gama aminobutírico. Ele é presente no sistema nervoso central e nas junções musculares. Então, onde tem neurônios ali no sistema nervoso central e nas junções, a gente tem esse GABA, que é o neurotransmissor. Então, perceba, turma, que o GABA, ele pega esse fluxo nervoso e transmite ali de um neurônio para o outro, tá? Então, é bastante interessante. Eu não vou entrar nesse nível de detalhamento do nervo celular, porque, às vezes, é um nível de detalhamento que vocês não vão precisar, tá? Mas, tudo bem. Então, o sistema nervoso, turma, eu mostrei para vocês que ele é dividido em sistema nervoso central, que engoba ali o cérebro, os glândulos subsofagianos, os glândulos toráxicos e os abdominais, e o sistema nervoso periférico, são os nervos periféricos aferentes e referentes que ligam lá o sistema, nosso paladar, nosso cheiro, né? O sistema nervoso visceral, que é o sistema nervoso estomagástrico, o sistema nervoso simpático ventral, o sistema nervoso simpático caudal. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês na figura, tá? Então, esse aqui é o sistema nervoso central de um ortópita, ou seja, de um grilo. Percebam, turma, que esse sistema nervoso, ele é na parte basal, tá? Não é no dorso, é na parte de baixo dos insetos. Então, o cérebro, ele fica lá na cabeça, ele é bem pequeno. Eu falei para vocês que existem os glândulos, né? Que são microcérculos, que ficam aqui no tórax e no abdômen dos insetos. Então, são vários glândulos, tá? Nós temos aqui alguns outros glândulos que não estão no tórax e não estão no abdômen, que são o glândulo hipocerebral, que fica logo após o cérebro. Nós temos aqui as conexões. Então, esse aqui, essa seria a nossa coluna vertebral. Só que no inseto, não fica nas costas, né? Como fica em nós. Ele fica na parte de baixo, como se fosse na barriga, né? Se a nossa coluna fosse praticamente aqui na frente nossa e os insetos, eles têm esse sistema nervoso aqui na parte de baixo, tá ok? E esse sistema nervoso aqui é comunicado com a parte externa por aqueles nervos que eu mostrei para vocês, tá? Então, qual que é a função desses glândulos? Porque o inseto, ele tem vários glândulos, seriam microcérebros, tá? Para comandar ali a mandíbula, o maxilar, o lábio, né? Então, essas são as funções ali dos glândulos. E estão associados também, né? A locomoção, a caminhada ou voo dos insetos. Então, como o inseto, ele não tem esqueleto interno, esses músculos, eles são ligados ao esqueleto externo e também a esses glândulos que comandam ali a movimentação desses insetos. Então, o sistema nervoso central, então, ele é o cérebro, né? Os glândulos subcelebrais, os glândulos toráxicos e os glândulos abdominais. E aqui as terminações nervosas que conectam todo o corpo do inseto a esse sistema nervoso central, tá? É o que está mostrando essa figura aqui. E esse sistema nervoso, ele comanda ali a alimentação, o voo e etc, né? Os pelos ali, que eu mostrei para vocês que são efeito ali do tato. Então, são todos ali ligados a esse sistema nervoso. Turma, e esses nervos aqui nada mais são do que uma fileira de neurônios, né? Interligados aqui. São milhões e milhões de neurônios que vão até o final daquelas... da parte externa do inseto, né? Seja ali dos pelos, seja ali da parte da boca, do paladar do inseto. Então, toda essa comunicação ela é feita através dessas terminações nervosas por aqueles feixes de neurônios. Tá ok? Então, aqui mostrando de amarelo, a gente tem o protocérebro, o cérebro do inseto, ele é dividido em protocérebro, que é o centro da visão do inseto, os pares intercerebrais, as células neurotransmissoras, a secreção do hormônio protórax trópico. Ou seja, então essa parte do inseto é que ele permite a visão e toda a parte ali de secreção hormonal desses insetos. O delto... É o deltocérebro, que é essa parte vermelha, é o centro dos sentidos percebidos pelas antenas. Então, boa parte dos sentidos dos insetos, seja velocidade do vento, seja cheiro, é sentido pela antena do inseto. Eu mostrei para vocês na aula de morfologia externa. E é essa parte do cérebro que comanda toda essa função. E, por fim, aqui o tritocérebro, que é essas duas partes verdes aqui, que é o centro do comportamento. Então, os insetos sociais, que são insetos que vivem juntos, que formam trilhas, eles são comandados aqui por esse tritocérebro. E os sinais que chegam do corpo ali vão direto para esse tritocérebro aqui. Então, pegando aqui a barata de Madagascar, que é essa espécie aqui, a gente fez ali a secção dessa barata, mostrando ali essa parte do protocérebro, que é essa parte amarela aqui do cérebro do inseto. Seria essa parte mais gelatinosa aqui da barata. Ok? Então, o que eu mostrei para vocês, um resumo, turma, do sistema nervoso periférico. Então, a gente tem os órgãos do sentido, eles se comunicam com o sistema nervoso central através de um caminho de neurônios e fendas sinápticas, dentro do neurônio sódio e potássio, e entre os neurônios, os neurotransmissores, que é a acetilcolina e o GABA. Então, esse fluxo nervoso vai para o sistema nervoso central, que comanda e vai mandar estímulos do sistema nervoso para os músculos dos aspêndices, seja ele as musculaturas, para caminhar, para voar, ou para se alimentar mais ou menos, e por aí vai, tá? É o que está mostrando aqui, esse fluxo nervoso, ele é feito ali, sempre chega nos gângulos, esse gângulo vai transmitindo aqui para o cérebro, e o cérebro volta esse comando aqui para as terminações nervosas. Então, o sistema nervoso periférico, esse verdinho, que vai comunicar lá com a parte externa do inseto, que são feixes de neurônios, aqui nós temos o sistema nervoso central, que é esse azul, formado pelos gângulos e o cérebro, tá? E o sistema nervoso visceral, que liga a parte toda da alimentação, que aí você pega ali o estômago e por aí vai, tá? Então, o sistema nervoso dos insetos é dividido nessas três partes. O sistema nervoso central, que envolve os gângulos do sistema nervoso, é o cérebro, desculpa, o sistema nervoso periférico, que vai ligá-lo aos órgãos do sentido ao sistema nervoso central, e o sistema nervoso visceral, que é a parte ali de víceps. Então, os nervos periféricos são os nervos chamados de aferentes, que estão na parte de fora. Exemplos de nervos periféricos é o sistema óptico, os olhos compostos, as antenas sensoriais, são exemplos ali de nervos aferentes. Os nervos periféricos eferentes, o sistema antenal motor e o toráxico motor, né? Então, toda a parte locomoção do inseto é feita ali pelo eferente, ou seja, que volta, né? O eferente que chega, o olho, a antena, ela capta aquelas sensações, manda para o cérebro, que manda para fora para promover a locomoção do inseto, ok? O sistema nervoso visceral simpático é N nervos, órgãos internos, então, o sistema nervoso estomagástrico, né? São partes do intestino, que é o estomodeu, que é a parte anterior do mesontero, que eu vou mostrar para vocês na aula exterior, que é a parte do intestino dos insetos. O vaso dorsal, corpora lata e corpora cardíaco. O sistema nervoso simpático ventral, que é os gângulos da corda nervosa ventral, os nervos laterais que suprem os inspirados. E o sistema nervoso simpático caudal, que inerva o proctodeu e os órgãos reprodutores internos. Então, isso aqui está relacionado à reprodução, tá? É o que está mostrando aqui a parte aqui do simpático caudal, né? Que é a parte relacionada à reprodução, os órgãos reprodutores estão aqui, tá? O ventral, que está comandado ali por toda essa questão da respiração, que é através dos espiráculos, né? Que são os mini pulmões aí dos insetos, que permite as trocas gasosas. Então, está coordenado aqui pelo sistema nervoso ventral, tá? E aqui por cima, o sistema nervoso estomático, né? Que é essa parte grande aqui, que comanda toda essa parte aí intestinal dos insetos da alimentação. Então, percebam vocês que a percepção do ambiente, ele é feito pelo sistema visual, o sistema, as antenas aqui são importantíssimas, né? E os pelos táteis, né? Que eu mostrei para vocês, que dão toda aquela relação ali de toque, né? O inseto, e também o sistema digestivo, né? Então, é importante. Os insetos, eles são invertebrados, então, os gânglios aqui, eles estão comunicando com as células primárias, que são esses pelos ou os olhos, que seja através do sistema nervoso, tá? E nos vertebrados, não, né? No vertebrado, como aqui tem a cutícula, a comunicação, ela tem que extrapolar essa cutícula e ir para fora. Nós não, né, turma? Nós temos também os pelos, mas a nossa epidemia já é capaz, como ela não é rígida, de sentir ali a dor e de forma direta ali com os neurônios, tá? Então, os nossos neurônios aqui, eles são mais internos, nos vertebrados, né? Que estão em luz. Pessoal, aplica o conhecimento. Então, vamos lá. Como que isso funciona na prática, tá? Nós temos alguns inseticidas que são agonistas ou antagonistas da cetilcolina. Ou seja, eles favorecem ou bloqueiam essa transmissão dessa cetilcolina de um neurônio para o outro, tá? Então, nós temos alguns que são inibidores da cetilcolina. Esses inibidores da cetilcolina, eles funcionam quebrando essas moléculas de cetilcolina, evitando a transmissão do fluxo nervoso. Nós temos outros que são agonistas ou antagonistas do GABA que favorecem a produção ou que quebram a produção desse outro neurotransmissor, que é o GABA. Então, tanto o excesso quanto a falta de transmissão do sistema nervoso acaba matando os insetos ali, tá? Nós temos alguns que atuam dentro do neurônio, né? Que são os moduladores ou os bloqueadores dos canais de sódio e potássio. Então, quando bloqueia esses canais, não tem aquela polarização, então quebra esse fluxo nervoso. Então, nós temos inseticidas que atuam aqui nesses neurotransmissores a níveis de canal de sódio e potássio, tá? Olha que bacana, turma. A distribuição no total de venda de inseticidas, tá? Em 2014, nos Estados Unidos, tá? Olha, percebam vocês que 85% dos inseticidas comercializados, o modo de ação dele atua no sistema nervoso central, tá? Esse sistema nervoso central, ele faz a comunicação entre os órgãos táteis, né? E também os músculos. Então, quase 90% dos inseticidas atuam no sistema nervoso dos insetos. 9% atuam lá na regulação do crescimento, vocês vão ver na entomologia agrícola, na formação da cutícula, que eu mostrei pra vocês lá, na produção dos hormônios juvenis e dos equidosteroides. Então, 9%. Então, boa parte, a parte mais importante da fisiologia interna dos insetos, vocês viram hoje. Que é a parte do sistema nervoso, como que funciona o sistema nervoso e como que funcionam os inseticidas, né? Que bloqueiam essa transmissão do sistema nervoso e também dos reguladores de crescimento, né? Que são lá o hormônio juvenil, os equidosteroides. Então, 85% mais 9% dá 94%. 94% dos mecanismos de ação dos inseticidas, eles atuam ou no sistema nervoso ou como reguladores de crescimento. Tem 4% que atuam no metabolismo energético, no sistema digestivo dos insetos. 1%, como as plantas de nin, o nin, né? Que forma a azaractina, que é um mecanismo de ação, não são conhecidos ainda pelo homem. E alguns que atuam a nível de membranas, na seletividade das membranas, 1%. Bom, turma, essa era a nossa aula de hoje, tá? Foi uma aula bem extensa, mas é uma informação muito importante, tá ok? Que vai ser importante para nós, lá na frente, para entender os mecanismos de ação dos inseticidas, tá? Eu vou interromper aqui a gravação. Eu vou interromper aqui a gravação.